muito boa noite a todos vamos começar mais uma sessão de tempestade derradeira é a nossa quinta sessão da nossa campanha ambientada no mundo de tormenta meu nome é Caio eu sou o GM da parte dessa aventura e vou aqui apresentar nossos jogadores começando pelo nosso Minotauro Cassius Ironhorn jogado pelo Danilo eu sou o Danilo eu sou o Cassius é um oráculo que já já é um paladino agora que voltado para a guerra voltado para a defesa devoto de Tauron é isso aí e esse segundo aqui da lista é o Kalil o nosso outro paladino de Asgard que era jogado pelo Ricardo e aí pessoal aqui é o Ricardo eu jogo atualmente RPG com o Caio dessa vez eu vou estar representando o Kalil o paladino de Asgard nessa aventura e a terceira aqui da lista é a Kinako a nossa ninja jogada pela Marinês bom Caio você falou que eu tudo que eu ia falar eu sou Marinês estou jogando com a ninja e a informação que eu posso dar é que ela é ninja gato e é isso aí aqui em quarto nós temos o Finn que é o nosso bardo jogado pelo Costela e e aí pessoal eu sou o Costela eu tô jogando com o Finn um bardo tentar ajudar esse povo a bater mais tentando ver se eles acertam mais ataque e eu aqui esse povo não é nada falar a verdade viu porque tem que ir lá no tem que ir lá no Rebels aí meu não tá triste cara aquele seu anão cara não tem cura tem sim foi muito ruim agradecer aqui ao Azex pelo RT aqui dando a gente muito obrigado Azex valeu mesmo valeu mesmo e continuando aqui a o quinto aqui da lista é o Kishu jogado pelo Stefan boa noite pessoal aqui que o meu sei lá qual número de personagem agora interpretando o primeiro único e último psíquico do mundo de Ayrton e por fim nós temos o Arsene jogado pelo Fael opa eu sou o Arsene eu sou um oráculo da Fênix eu vou tentar manter a galera viva aqui com os poderes de cura e buffs e fora isso eu sou uma ou morrer tentando é ou morrer tentando mas fora isso também eu tô cuidando do stream aqui então se der pau podem me xingar ou me avisem no chat que eu dou um jeito de arrumar aqui bem então vamos a uma breve recapitulação do que aconteceu nas últimas aventuras bem os jogadores eles foram eles participaram do festival do Barão Gerhard que era um grande festival que aconteceu na Rio de Sambúrdia em que as várias e várias pessoas vieram para cá para participar de competições e tentar ganhar alguns prêmios né em itens mágicos espadas armas coisas assim os jogadores né eles ganharam a todas tudo que aconteceu eles ganharam tudo praticamente eles participaram e ao final por ter vencido a principal disputa que era o combate em grupo da arena né eles foram convidados para participar do batizado do Neto do Barão que era a real razão de estarem aqui então chegando lá no batizado do Neto do Barão eles descobriram que o Neto do Barão que é o Reiki né o nome que foi dado para ele pelo chat ele era um lefou um meio demônio da tormenta então ele era uma criatura um bebê todo corrompido com patinhas de lagarto ou de inseto e tal e vocês abençoaram ele né a mãe do garoto totalmente em choque pela situação da luz dessa criatura né algumas pessoas presentes acharam isso tudo muito estranho tudo muito bizarro mas vocês de maneira geral aceitaram bem e depois disso voltaram para a pergunta de vocês pensando em no dia seguinte ir atrás da druida que deveria ter aparecido aqui né o batizado também mas não apareceu vocês vão investigar porque ela não apareceu mas no meio da noite eis que algumas criaturas corrompidas pela tormenta surgem esses lobos né tua pele toda cheia de crostas vermelhas carapaças atacou vocês atacou vocês durante a noite e foi tipo um grande combate várias pessoas acabaram sendo mortas pelas criaturas e vocês conseguiram derrotá-las e guiou todo mundo que estava no acampamento em direção a casa do barão uma das pessoas que vocês encontraram no meio do caminho e guiaram para a casa do barão foi este homem aqui o Ignatus ele era um comerciante que estava vendendo as coisas dele aqui no festival ele não queria de jeito nenhum deixar a lojinha dele para trás enquanto fugia vocês ajudaram ele a parar a resgatar o que ele podia as coisas dele e seguiu para a casa do barão outra pessoa que vocês ajudaram também foi o Aigon que é aquele cavaleiro né de Delefield de uma casa nobre bastante gostaria da palavra perdida perdeu muito do prestígio dela uma casa bem caída e ele queria ir até o estábulo resgatar o cavalo dele né a Condessa que é o corcel de guerra dele vocês foram até lá com ele para salvar a Condessa mas ao chegar lá se depararam com criaturas conhecidas como Infectos são esses mortos-vivos cheios de pústulas cobertas pelo corpo né e as pústulas abrigam vermes da Tormenta né demônios da Tormenta incubados e durante o combate o Infecto mordeu o Aigon e na ferida que ele abriu ou mordeu o Aigon uma dessas criaturinhas entrou no corpo dele e tipo praticamente infectou ele ali ele começou a ficar muito mal depois desse momento bem vocês salvaram ele salvaram a Condessa e salvaram outras criaturas que estavam lá com outros cavalos e coisas assim depois por fim vocês chegaram até a entrada da Casa do Barão e lá estava tendo um grande combate um grande Last Standing né com todo mundo tentando entrar lá dentro para a segurança e vocês tentando impedir os lobos de atacarem a população e depois que estava todo mundo praticamente dentro todo mundo salvo eis que surge então o Last Boss da Aventura Passada que é um urso da Tormenta uma criatura um urso né todo corrompido todo cheio de crostas vermelhas pelo corpo dele eles derrotaram o urso e conseguiram entrar dentro da mansão lacraram a porta colocaram o robô gigante da carrega de Tanato na frente né a Sofia o robô da Sofia na frente e ficaram dentro da casa esperando a passar a noite bem enquanto isso ou melhor alguns dias antes disso tipo vocês estão vendo uma floresta uma floresta bem pacífica sabe tipo as folhas caindo lentamente assim balançando o vento até atingir o chão barulho de pássaros insetos uma cena bastante bucólica mas em meio a essa cena bastante tranquilizadora vocês ouviram um barulho um piado de um passarinho compendo assim a o barulho normal da floresta meio desesperado um piu 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 bem desesperado nisso a câmera foca no chão onde tem um pequeno pássaro um filhote jovem ainda com a asa toda quebrada sabe toda destruída a asa do pequeno passarinho e fica lá mostrando ele se agonizando ei piu 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 balançando as patinhas até que surge uma mulher uma mulher vestindo roupas feitas apenas de coisas naturais como peles de animais folhas cascas de árvores segurando um grande cajado na frente ela tá andando assim olhando em volta parece que procurando alguma coisa até que ela olha do chão e vê o passarinho lá agonizando com a asa quebrada ela fala coitadinho finalmente te encontrei ela vai até ele com todo o cuidado do mundo assim ela coloca a mão em volta do passarinho pra pegá-lo assim levanta ele muito devagar pra não machucá-lo traz até o coração assim dela até o peito dentro dela e fala olha Lihana conceda-me o poder para poder tratar esse pequeno filhote seu que foi machucado por favor Lihana me ajude e ela começa a falar palavras numa língua estranha sabe sussurrar palavras parecem mistura de barulhos de animais barulhos da floresta e tal e uma hora verde começa a exalar das árvores das pedras e meio que se junta na mão dela assim e vai até o passarinho quando ela abre a mão novamente vocês podem ver o passarinho com a asa completamente curada remendada assim e o piado dele é um piado de dor assim como um piado de animado piu piu sabe de felicidade e nisso ela pega o passarinho ainda segurando na mão dela e vai andando no meio da floresta até chegar a parece ser uma região que parece ser uma clareira basicamente sabe mais ou menos igual a essa imagem que está vendo aqui atrás uma clareira com algumas pedras e aí vocês veem duas outras figuras uma delas é um cachorro é um cachorro só que ele é meio avermelhado meio castanho né só que as costas dele basicamente tem alguns cristais saindo brotando das costas dele como se fosse cristal sabe brotando das costas dele e uma pequena sprite uma pequena fadinha e assim que a essa outra mulher pegando o passarinho chega perto a fadinha vira para ela assim e pergunta e aí conseguiu encontrar o birdzinho e disse que sim disse que sim e ela fala sim consegui ele estava ferido quase machucada temos que ver a mãe dele vamos aí a druida essa mulher aí com o passarinho e essa pequena fadinha vão até uma árvore aí perto tem um ninho né e essa mulher tenta colocar o passarinho lá dentro mas a dentro tem uma mãe pássaro com vários passarinhos debaixo e ela tenta bicar a mãe da da mulher com o passarinho e não deixa colocar o passarinho lá em cima aí a fadinha deixa deixa comigo miguinho deixa comigo eu cuido disso aí a fadinha vai voando até lá em cima né com os passarinhos e começa a piar assim piu 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 e aparece a legenda embaixo não se preocupe amigo passarinho apenas queremos ajudar estamos trazendo para você o seu filhado de volta e nisso parece que o passarinho se acalma né e a mulher essa mulher verde aí finalmente consegue colocar o passarinho ali em cima nisso a mulher de verde vira para a fadinha e fala eles estão tanto quanto ariscos tem que se preocupar esse cachorro aí daí ela olha para o cachorro nele porque você trouxe ele não devia trazer ele aqui ele assusta os animais ele é muito estranho aí a fadinha ah deixa disso minha friendezinha ele é mó legal ele me salvou uma vez quando estávamos lutando contra a tormenta lá em pundismania eu e minhas irmãs foram sacadas para o demônio da tormenta não fosse ele por lá na frente e me afetar do perigo eu teria morrido junto com elas desde então eu não deixei ele por aí você sabe disso é eu sei eu sei mas mesmo assim para que andar com esse cachorro todo cheio de coisas estranhas nas costas e esses animais ah você sabe né quando esses cristais começarem a apitar é porque é uma coisa de muito ruim está acontecendo nesse momento o cachorro começa a farejar em volta e começa a mudar a cor dos cristais dele basicamente e antes eles eram apagados esse azul aí meio apagado eles começam a ficar vermelhos sabe com meio sangue e ele fica olhando cheirando cheirando estranho em volta assim e começa a rosnar em direção ao mato aí perto sabe tipo começa a pitar os vasos dele e ele começa a rosnar de repente a durida fala a fada fala ai meu deus ai meu deus alguma questão se aproximando e agora e agora a durida olha em volta assim o que está acontecendo o que está acontecendo e vocês ouvem um muivo bastante alto e voltamos para o presente tipo vocês estão aí na casa do barão depois daquela aquele dia conturbado com vários combates e tal o que cada um de vocês está fazendo durante essa noite vão passar a noite na casa do barão para se recuperar e aí ai tipo eu sei que eu já gastei bastante luz em minhas forças então tipo eu vou tentar me recuperar mas sempre que der eu vou tentar dar uma olhada no igreja para ver se está tudo ok o igreja foi colocado em um local longe de vocês ele está lá nas vadas isso tá tudo bem de qualquer forma eu vou perguntando informações sobre ele para ver se ele está piorando e tal e eu sei que a cleriga de lena deve ter acesso a ele então de vez em quando eu pergunto para ela a cleriga está lá com ele aparentemente sabe ela saiu daí depois de atender as pessoas que estavam mais ela vai ficar full acesso lá full tempo olha essa noite pelo menos sim aparentemente tem que passar uma noite só não é muito tempo tá essa noite aparentemente ela está lá eu vou sentar em algum canto tipo ainda preparado para caso ainda tenha algum resquício do ataque mas vou tentar descansar beleza o que vocês vão fazer exercício a noite eu vou continuar bancando o psicólogo conversando com todo mundo tentando ou aumentar a moral do grupo ou pelo menos aliviar o as coisas que eles encontraram aqui de terrível né e é isso você está usando seus poderes de lena mente para tentar ajudar as pessoas a superarem essa tragédia se possível mais conversar mesmo no caso mais extremo eu posso tentar ler a mente beleza e o resto de vocês mais kinako ah eu tô cansada demais eu vou me recolher e descansar mesmo já falei que todo mundo também cássio ah eu vou dar uma volta nessa parte aí da casa ver a fazer uma um tour cultural aí pela pelas estátuas e pinturas depois eu vou ficar num canto e descansar também beleza fim eu vou ficar eu vou ficar ver o pessoal que estiver mais amedrontado também e conversando com ele sem tacar o mal ou que estiver com mais aterrorizado e você e você Kalil o a gente já pegou a informação de onde mais ou menos a druida fica ainda não ainda não o está muito a noite ou não vocês acabaram de chegar aqui está de manhãzinha na verdade chegaram tipo ao raiar do dia praticamente nesse local aqui ah eu vou ver se tem alguém que é mais conhecido da druida ver se eu consigo achar alguém que é mais conhecido da druida ou sabe onde é que é acostumado ficar ver se eu consigo pegar alguma informação sobre isso olha tipo rola pra mim diplomacia por favor tá calma tem uma skills diplomacia 28 olha você vai perguntando para as pessoas aí e tal e te informam que de todo mundo que está aqui nessa sala ou a pessoa realmente local que é da cidade é a Selwani que é aquela aladina que quebrou o pé no teste de escalado o resto das pessoas é de fora assim tem os grupos de genética que também são daqui mas de duas pessoas vamos assim mais relevantes mas a Selwani é a única que talvez tenha alguma informação entendi ah eu vou vou tentar procurar ela cara ela tá lá meio que tipo sentada no sofá olhando pro fogo né na lareira eu vou chegar nela e aí Selwani como está o pé ela olha pra você assim ah está bem senhor graças a aquele outro moço ali que curou está tudo bem e obrigado também você me salvou me salvou hoje não é por nada eu estou apenas fazendo meu dever então deixa eu te perguntar vou tem você conhece a cidade você é daqui alguma coisa do tipo sim 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 eu sou daqui você conhece chegou a conhecer a druida ah sim você fala da Trixia sim conheço ela sim é que o pessoal anda bem preocupado com ela se conhece onde ela costumava morar ou passar a gente estava pensando em dar uma olhada nela até porque ela não apareceu no batizado do filho do barão eu sei que ela tem uma uma clareira onde ela fica mais ou menos aqui perto um máximo um dia de caminhada daqui isso já ajuda bastante é bem sociável tem muitos perigos pelo caminho olha se você não sabe andar pelo mato é perigoso encontrar criaturas sim trols animais ferozes e coisas são comuns até na região entendi a druida em si é associável é bastante associável para uma druida é menos mal isso pode ajudar bastante bom muito obrigado você está precisando de mais alguma coisa? um cafezinho? não não ah se você quiser posso desenhar um mapa de como chegar até aquela área dela pode ser útil ah isso ajudaria bastante muito obrigado eu queria desenhar eu entregaria ao senhor daqui a pouco muito obrigado tá e isso aí bem isso o o o Cassius eu você está dando aí pela mansão né observando as obras de arte que tem aí não tem tanta coisa assim não até ah de repente você passa a parte de uma obra de arte ah você está olhando assim para ela e está precisando atenção nela ela de repente ela abre os olhos e olha para você assim ei ei você quer ver o meu amor legal quanto quanto sanidade eu perdi nisso ela ela olha assim eu tenho uma coisa para te contar vem aqui aproxime-se de minha orelha a sua boca de minha orelha a sua orelha de minha boca para que eu possa sussurrar venha venha até mim e é uma estátua assim de um jovem com uma espada na mão e tal é uma estátua é uma estátua é uma estátua de pedra pequenininha sabe tamanho de uma estatuetas sabe tamanho de um metro de altura assim no máximo e ela está lá falando para você venha aproxime sua orelha sua orelha de minha boca assim posso cochichar para você segredos eu vou eu vou colocar o escudo na minha frente se eu vou chegando perto vamos lá né quando você está quase tipo encostando na estátua né eis que aparece o outro minotauro o efaustus e ele fala assim Cassius o que está fazendo tipo imagina a cena tá lá o minotauro com o escudo na mão você está passando uma estátua pequenininha né tipo eu achei de medo e o outro minotauro olhando assim aquela cara Cassius o que você está fazendo eu olho para ele eu olho para a estátua eu olho para ele mas você olha para a estátua de novo assim quando você olhou para ele e voltou para a estátua cara tipo ela parecia que tinha ganhado o vidro ela estava se mexendo falando ela parece que está normal agora estática como sempre esteve de pedra ela está brincando de estátua eu vou eu vou chegar mais perto assim da estátua sabe da dar uma bufada assim na cara da estátua meio que olhar para um lado olhar para o outro parece um trabalho bem feito muito bem esculpida eu não sabia que você perceava arte eu aproveito alguma das um pouco de cultura do que há por aí eu continuo olhando de canto de olho para a estátua assim sabe eu gostaria de te contar alguma coisa Cassius pois não ele vai até você assim se aproxima de você como você sabe eu fazia perto fazia parte do exército de tapista e acabei desertando quando minha unidade foi derrotada eu meio que perdi toda a coragem que eu tinha naquele momento como meros humanos foram capazes de derrotar um poderoso minotauro mas foi hoje ao ver quão bravo você lutou quão forte você foi ao enfrentar aquelas criaturas da tormenta eu pude ver o verdadeiro trabalho de um clérigo de tauron ver toda a coragem que um minotauro deve ter eu vou agradecer você Cassius pois você despertou em mim aquele fogo que havia se apagado você me inspirou a voltar a ser um guerreiro eu dou aquele aperto de mão que pega no no assim sabe que abraça aquela coisa de humano né é põe a mão no ombro dele é muito bom ouvir essas palavras de você bom saber que 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 tauron pode ter posso ter falado através de mim e trazido é consenso coragem e e novamente sua estima de volta eu vou dizer que ficou até um pouco vergonhado de tudo que eu fiz de contas eu perdi uma luta e fugi já você ele olha pro seu chifre assim deve ter passado por coisas muito piores ah nada 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 que que não seja superável assim como você é a situação que você passou provavelmente não foi fácil também perder para menos aí eu dou meu olhado assim pra trás assim só tem só tem humano a única outra pessoa é a meia é a orc lá eu sei parece uma situação complicada mas é bom que você que você retomou os seus os seus esquecer a palavra nos sentidos seus que é bom é bom que você que que você retomou o respeito próprio e e agora está novamente pronto para lutar é princípios muito obrigado qualquer dia desses se puder me contar a história olhando pro seu chifre assim se você tiver um tempo agora bem ele olha em volta assim então tem onde pra onde eu ir ah eu conto pra ele vou andando pela casa com ele e de vez em quando olhando pra estátua tipo quando você tá passando assim pela estátua olhando pra ela com aquela cara de meu deus que estátua é essa né e se você vira pra frente assim e você vê o quadro do barão e o quadro fala pra você BUUU eu paro de andar assim olho pro quadro olho pro e falso aponto pro quadro o que foi o que foi esse quadro parece normal pra você é eu não sou muito bom nisso mas parece porque você achou a pintura desbotada eu chego mais perto do quadro tipo ele parece estar estático dessa vez normalzinho eu olho assim eu olho assim as as pinceladas o relevo no quadro assim meio olhando de canto de baixo pra cima assim ah bom parece um quadro interessante aí eu eu boto pro lado dele e continuo andando assim olhando pra todas as coisas agora que pareçam ter uma forma humanóide e continuo contando uma história bem e vocês vão seguindo por aí de vez em quando você vê assim ouvir vozes ver sombras que não existem coisas assim sabe tá meio perdido aí bem fim oi você está aí conversando com as pessoas tentando inspirá-las e tal eis que você vê a uma 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 não eu como você está impressionada com você impressionado comigo porque ora algumas horas atrás você era um garoto super tímido com medo de falar em público veja pra você agora ao invés de contar as histórias do seu avô ele era criando as suas próprias histórias de enfrentar criaturas da tormenta salvar pessoas é realmente eu queria fazer algo grande aqui mas eu esperava que isso fosse acontecer mas também eu tive um empurrão seu você me deu algumas dicas para poder falar em público vou dizer que estou realmente impressionada acho que nunca vi alguém mudar da água para o vinho tão rápido como você moroto tímido se tornou simplesmente a estrela da festa e agora um herói é falar a verdade é um pouco estranho é emocionante mas é estranho mas então é o que está fazendo por enquanto descansando bem estou tentando recuperar o que aconteceu sabe eu realmente não estava preparada para encontrar esse tipo de criatura eu vim aqui apenas para cantar um pouco ganhar um pouco de dinheiro imaginei que possível uma aventura como essa é sim realmente eu esperava isso e você já tinha tido contato com alguma dessas criaturas algum dia? Deus me livre os deuses me livre eu nunca vi nada parecido antes sorte sua bom eu acho que eu vou continuar conversando com o pessoal aí tem um tem algumas pessoas que ainda continuam bem assustadas ver se eu consigo acalmá-las um pouco qualquer coisa estou aqui agradeço tenha um bom descanso você também você também arsene arsene você está sentado no sofá mesmo você está encarando fogo e tal olhando para o fogo sensativo assim e tal como você faz de vez em quando para encarar o fogo e tal eis que a seluane vai até você com licença posso me sentar aqui? ela aponta para o sofá assim claro o lugar está vago ela senta assim gostaria de agradecer o senhor por ter me salvado hoje duas vezes a que é isso não se preocupe não foi nada todas as pessoas ali estavam impedindo não tinha exatamente o que a gente fazer eu realmente fico feliz que vocês estejam bem só isso é confesso que eu imaginava que eu iria conseguir vir para cá iria conseguir ganhar alguma grana iria conseguir sair daqui e me tornar uma aventureira mas depois de tudo que eu passei por hoje que chance eu tenho se ela é uma aventureira qualquer um eu quase morri duas vezes hoje ah não se preocupe eu já morri uma vez também essas coisas não são tão complicadas assim ela olha assim você já morreu? isso foi há bastante tempo mas posso dizer que foi graças a isso que eu consegui meus poderes algo super normal de se falar eu já morri uma vez ó um vovô vivo aí eu morri uma vez dei respawn aqui seu nome não é Ike de fênix não? é eu fui agraciado com a benção de chat e por conta disso eu acabei ressuscitando mas também isso não veio de graça eu acabei pagando um preço mas não tema morte a nosso caminho aqui é só uma passagem bem infelizmente você me pediu que a passagem fosse hoje porque foi quase duas vezes quando eu caí da árvore e depois com as criaturas da tormenta bem eu fico um pouco mais animada em saber que um grande herói como você uma vez morreu já e eu quase morri bom isso não quer dizer que você não precise deixar de ser aventureiro agora você pode saber que qualquer um pode se tornar um aventureiro não é as pessoas que escolhem a vida de aventureiro a vida de aventureiro escolhe você é a morte se escolhe você morreu pronto você pode ser aventureiro agora eu só tenho que esperar um próximo festival pra conseguir ganhar uma grana e pra sair daqui por isso não fiz nada de dinheiro até paguei pra conseguir ficar aqui mas muito obrigado por essas palavras porque você não consegue sei lá tenta seguir com outras pessoas devem ter algumas caravanas que devem sair daqui daqui a algum tempo mas eu recomendo ficar aqui por um tempo a gente não sabe se as criaturas devem voltar ou não com certeza não sair daqui tão cedo muito obrigado senhor Arsene e ela levanta assim mas você tá bem? ah digamos que saber que eu não sou a pior aventureira do mundo me senti um pouco melhor todos os aventureiros começam em algum lugar não se preocupe você ainda vai ter um grande futuro assim espero espero que seja bem grande porque senão ele vai morrer de novo e ela se levanta novamente ela parece um pouco mais animada sabe tipo ela tá bem triste quando ela sentou aqui agora tem um sorriso estampado no rosto dela Kishu oi você está aí né tipo conversando com as pessoas e tal e você passa perto da Sofia ela tá usando o óculos aviador dela e mexendo num joystick assim e quando você passa perto dela assim ela de repente tipo coloca o joystick no chão tira o óculos assim estou exausta você gasta muito das minhas energias ai oi Kishu quando você passa perto dela ah olá Sofia tá tudo bem por aí ah um pouco cansada sabe como é controlar o seu robô é um pouco cansativo ah eu imagino deixa eu te fazer uma pergunta você por acaso fez parte da ordem dos magos do vazio? oi? e seu personagem não eu embora eu também não sei o que que seja quanto você tem knowledge arcane? ahn eu tenho em ranks ou modificador? ranks pode ser ranks pode ser tudo mais onze rola ai pode ser que você saiba é meio difícil mas pode ser que você saiba você sabe é uma é uma ordem de magos aqui de Arton que eles digamos assim ao invés de usar a magia da maneira mais tradicional e tal eles tentam usar magia de maneiras mais exóticas de maneiras mais estranhas cada um dos magos você tem a sua própria maneira de usar magia sabe própria linguagem próprios gestos e agentes mágicos especiais hummm ah por que diz isso? ah enquanto lutávamos lá fora eu percebi que você ah usou uma magia na naquele urso mas foi muito estranho você não falou palavras arcanas você não mal as suas mãos simplesmente chegou lá e puff ele ficou paralisado eu achei isso bastante intrigante você é muito observador bom na verdade eu nasci com isso quando você fala isso ela tava meio desligada assim apenas conversando de maneira bastante trivial né de repente um segundo ela tinha uma planchete de notas contem mais ah desde que eu me entendo que eu consigo usar poderes hummm além do normal eu sempre foram assim eu nunca precisei hummm falar nada ou fazer esses gestos mirabolantes que eu sempre vejo os outros fazendo eu só precisava focar na minha cabeça exatamente o que eu queria e acontecia puxa isso é muito intrigante nunca vou falar sobre isso em todos os livros que eu li sobre magia posso estudar? depende vai doer? hummm não eu devo dar anestesia antes não se preocupe ai olha só a hora eu acho que não vai ser um bom momento pra gente não será agora não se preocupe eu não tenho equipamentos pra isso agora eu preciso só de um exemplo de golem é que sabe como é nós clérigos de Tanatu temos a missão de conseguir conhecimento do mundo e saber como uma pessoa como você usa magia de maneira tão diferente seria muito muito enriquecedor para as enciclopédias do mundo você tem alguma ligação com alguma entidade poderosa a deuses a própria tormenta alguma coisa assim? hummm sempre minha mãe sempre disse sobre o meu pai que ele era um um grande viajante de terras longínquas e sim ele parecia ser bem poderoso então talvez seja isso bem isso é muito interessante eu tenho uma teoria tanto quanto estranha na verdade não sou eu que tenho é um outro pesquisador filósofo da luz ele disse que os lefou que surgiram aqui em Arton não como uma espécie de como eu posso dizer ele imagina que Arton é como um organismo vivo o nosso mundo é como se fosse um corpo um ser vivo completo e a tormenta é como se fossem vírus invasores tentando entomar o nosso corpo por isso nosso corpo começou a produzir algumas espécies de anticorpos e os lefou seriam o primeiro tipo de anticorpos que foram gerados criaturas que são mais resistentes a tormenta capaz de combatê-la de igual para igual eu acho que talvez os seus poderes talvez tenham alguma relação com isso talvez seja um outro tipo de que ação do mundo de Arton a tormenta é eu consegui entender esse finalzinho eu não tenho ranks em rio então não sei biologia é parece ser uma interessante teoria em todo caso caso você esteja de bobeira qualquer dia desses e queira um check-up gratuito passe ela na minha oficina ela tinha que ter um cartãozinho eu pego o cartãozinho dela é pode deixar vou me lembrar disso e ela volta bem vou voltar a vasculhar com o meu robô agora a passar bem a noite e ela volta coloca o óculos do devidor de novo pega o joystick e continua a controlar o robô dela eu continuo a minha ronda psicológica beleza quem falta falta Kinako e o e o e o Calil né Kinako eu você tá indo em um canto sozinha as outras pessoas e você vê a meia orc se aproximar de você eu fico meio assim né mas e ela senta aqui do seu lado você é aquela garota que ganhou a competição de escalada e de travessia certo? certo por quê? diria que você é muito boa ganha uma grande grana o que eu tenho de fazer com tudo isso aqui oi 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 você tá achando que ela queria te roubar a Kinako é acho que todo mundo tá achando isso não isso é paranoico né essa cabeça mesmo ela quer meu dinheiro ela quer meu dinheiro é e pra que que você estaria interessada nesse assunto e já vou eu vou dando um passo assim pra trás eu gostaria de saber o que uma pessoa tão rica faz com todo o dinheiro assim afinal de contas eu não ganhei nada queria vim aqui pra ganhar alguma coisa e sair de mão abanando em coisas que foram feridas ela olha pra minotaura assim pro Cassius né foram feridas tudo que eu ganhei bom eu espero que você continue de mãos abanando né porque eu não sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro vem alguma ideia não nenhuma pretendo ficar com todo ele essa por peça gostei de você nem um pouco como eu posso dizer esqueci a palavra nem um pouco solidário se aquele cara ganhasse ali ela aponta pro Arsene não era tudo pro orfanato é ele realmente não não é dos meus não ainda bem que fui eu que ganhei mesmo esse dinheiro tem um jeito engraçado de falar você não é daqui você tá achando você tá achando tudo estranho aqui na você tá achando que ela tá participando de perguntas demais eu já falo não eu tô fã eu tô gripada mesmo não eu sou daqui de perto mesmo porque o que que você quer saber ah bem curiosidade é que eu não sou daqui sabe e todo mundo aqui em volta lá das pessoas parecem muito como eu posso dizer certinhas demais todas muito boazinhas você parece ser a única mais interessante aqui gostei desse elogio pelo menos nisso a gente tá falando a mesma língua realmente as pessoas aqui são muito certinhas pra mim mas eu ainda fico longe dela meio achando estranho você acha muito estranho você acha que ela tá querendo alguma coisa com você o tempo todo assim sabe tipo ela quer seu corpo é eu pensei nisso ela me quer deixa eu te deixa eu te contar o que vai me fazer nesse lugar aqui bem eu sou de uma pequena tribo bárbara das montanhas sanguinárias não desculpa da união púrpura e na minha tribo temos a seguinte tradição o guerreiro mais forte da vila é enviado para fora para se aventurar e voltar como um grande rico aventureiro e a gente faz isso para várias gerações o meu pai foi escolhido antes de mim e ele saiu e viu grandes aventuras enfrentou dragões conquistou castelos namorou princesas mas infelizmente um belo dia ele morreu e na hora que voltou para a vila bem eu fui a guerreira mais forte da vila da minha geração e resolvi sair do mundo em busca de conquistar o mundo como meu pai conquistou na época dele bem a vila me deu um grande machado tribal que todos os guerreiros da vila saem roupas artefatos comida bebida tudo para conseguir viver bem durante alguns dias até finalmente me tornar uma grande aventureira três dias depois eu fui assaltada na estrada e pude tudo eu seguro um riso assim na verdade quando ela eu tinha parado quando ela tinha falado meu pai namorou princesas e agora eu retomei quando ela falou que foi assaltada então eu seguro meu riso assim mas tipo tudo bem fico balançando a cabeça humm interessante eu confesso que eu vim aqui nesse local para conseguir ganhar uma graninha e voltar para a vila digamos dizendo que foi uma grande aventureira e conseguir alguma coisa na vida porque isso não é para mim não, sabe? muito complicado ser um aventureiro prefiro ser uma bárbara sem me preocupar com isso mas eu ganhei nada não vou voltar para a casa nós bandando bom bom eu espero que você consiga em outros lugares com outras pessoas esse dinheiro mesmo e volte para a sua vila bem se algum dia tiver interessado em uma parceria ela bate no peito assim pode contar comigo tá bom eu fico meio assim né mas não falando de longe ainda tá bom vou pensar nisso você sabe você acha que ela falando indireta que ela até gasta dinheiro você acha na sua cabeça ela quer meu dinheiro ela quer meu dinheiro ela quer roubar tudo que eu ganhei sabe? eu vou ali tá sentado ali você vai receber um saco de dinheiro enorme um saco de dinheiro e o negócio do barão que eu roubei né eu vou ali que estão me chamando tá bom bom conversar com você tudo de bom na sua vida Kinako ela não é paranoia ela é sangue anão cara agora que você tá andando Kinako você tá andando aí em meio das pessoas todo mundo sem exceção até os seus amigos parece que estão olhando pra você assim meio que tipo tramando alguma coisa meio que querendo pegar o seu dinheiro se sentindo sozinha sabe? todos aqueles rostos virados pra você aqueles rostos deformados sabe? olhando pra você assim aquela coisa de nós queremos o seu dinheiro queremos o seu dinheiro queremos o seu dinheiro queremos sua espada mais um sabe? Ui eu vou pra algum canto e vou usar a minha habilidade de ficar invisível e a Kinako desaparece e vou ficar quietinha lá porque esse povo tá bem doido e vou amarrar tudo em mim vou ficar escondida escondida bem ah cadê? sumiu? esconde ele? ah não, tá ah Kalil oi quando você tá esperando a Selwani trazer pra você um mapa do local eis que o elfo Roniel vai até você uhum ele chega assim balança a cabeça e o e o e aí o roniel como andas? com as minhas pernas ele é meio seco meio ríspido ah pois não devo dizer impressionado com a sensibilidade de arquearia não achei que encontrar um arqueiro que poderia me rivalizar comigo aqui bom eu digamos que eu sou um dos únicos da de onde eu venho não não é muito prático no local mas eu sou realmente bom no que eu faço não que tivesse alguém pra competir comigo mas é um esforço e você vai pegar todo esse dinheiro que você ganhou e entregar ao seu deus? eu só ganhei o arco e você vai vender o arco pegar o dinheiro que você ganhou e entregar para o seu deus? não eu eu vou ficar com esse arco que eu ganhei e vou devolver esse daqui que é deles é emprestado só que o que é deus é meio mesquinho nossa conte mais sobre a fé de Asgard ah eu 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 explico como que é lá no deserto ou como que você tem que seguir os princípios de Asgard a respeito de você não tem que mostrar o rosto e todas essas coisinhas e eu convido ele se ele quiser eu não sei se elfo pode mas é pode então bem como se tivesse um deus melhor pra venerar né é então né minhas minhas irmãs eram devotas favorosas de Glórien ele gospe no chão quando fala Glórien puf adeus a traidora dos elfos humm quando ela se entregou a Tauron as minhas irmãs minha irmã e minha mãe se entregaram aos minotauros como escravas como imitando o jato de Glórien meu objetivo nesse local aqui simplesmente era conseguir muito dinheiro voltar até tal pista e comprar minhas irmãs e minha mãe de volta mas eu saí de mãos abandonando daqui entendi é realmente é uma situação muito complicada mas afinal mas você ainda é jovem você tem um grande ponto assim com a aventura você vai conseguir até porque só depende de você bem assim espero se eu conseguir dinheiro suficiente eu irei comprar ai mesmo de volta hum bom é por esse por esse lugar aqui parece que tem várias aventuras com certeza deve conseguir algo por aqui até mesmo o barão deve recompensar os jovens que ajudaram aqui na a proteger o povo bom não sei se vocês vão pagar isso agora mas quem sabe eu irei que vier talvez se eu conseguir uma boa grana com o barão eu conseguir resolver tudo humm bom e é eu só vou cortar aqui o que que ele vai fazer porque o pessoal vai procurar a druida tipo mas aquele convite tipo não aceita ou se você aceitar só fica lá no grupo tipo aquela coisa assim vou oferecer comida não aceita é só por educação é ele fala não sei se me interessa em uma razão tão autorista como essa se eu não tiver dinheiro envolvido eu acho que eu não to dentro no momento eu quero apenas dinheiro pra comprar meus pares de volta é levando em consideração que ela é uma druida dinheiro é uma coisa que eu não deve ter eu tenho certeza que os meus pares não aceitam folhas com pagamento por escravos depende da erva gente isso isso não pode melhor resposta estamos falando de coisas legais eu também chato eu só acho que esses NPCs estão querendo fazer a gente se sentir mal que a gente ganhou um ganhou tudo e tá rico e eles são pobres que não conseguiram nada da vida deles vocês ganharam tudo tipo eu só ganhei um arco cara bando de anti-recalcada você ganhou 300 gp também ricardo eu ganhei do que? por ter batizado participado do batizado ah tá paga paga é a recompensa pra sua igreja basicamente ah tá então não é meu dinheiro ah por enquanto é e assim você vai inventar o banco né você vai pegar dinheiro emprestado e aplicar ele então né beleza aplicar o resto da noite passa de maneira bastante tranquila vocês ouvem de vez em quando um uivo lá fora um tiro de arco de um soldado do barão os mecanismos da robô dos sofis mexendo mas de maneira geral é uma noite sem incidentes maiores ninguém está machucado ah ninguém ah morre mais alguma outra pessoa apresenta alguma insanidade sabe pessoas que estão desesperadas que não são criticado nada começam a se esconder tem algumas pessoas com alguns sinais leves sinais de insanidade aí incluindo a kinako e o iron horn bem a noite passa e vocês acordam no dia seguinte e lá vamos tá acordando botando a roupa com os dentes e eu tô segurando todo o meu dinheiro dormiu abraçado com saco de dinheiro é cadê a beleza e no dia seguinte vocês são então tipo acordados e tal vocês recuperaram tudo que vocês tem de vida e tal eis que o este homem aqui o jonathan que vocês não se lembram dele ele é o capitão da guarda do barão né é o soldados ele vem até aqui o salão principal e fala gostaria de chamar aos senhores arsene cassius quixo fin calil e a senhorita kinako para ter uma conversa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pode falar eu vou atrás de todo mundo e tipo a última ele entra aqui nessa sala né dentro de reuniões e senta numa cadeira aqui cheia de papéis, mapas e coisas assim venham, venham até aqui não dá tá fechado então falta de educação fechou a porta na nossa cara abri a porta eu sento mais perto da saída possível conforme eu vou andando eu passo pela estátua e pelo quadro e dou uma olhada aproveitar que não tem ninguém me olhando e vou chegar perto cara, quando você olha assim, você não vê nada demais elas parecem que estão paradinhas lá na delas vou dar um peteleco na testa da estátua e ir para a sala quando você está saindo, você vira as coisas para ela, você ouve uma voz assim aqui coloque sua boca aqui no meu ouvido aliás, eu estou... é ao contrário coloque seu ouvido aqui na minha boca preciso lhe contar um segredo preciso lhe contar um segredo preciso lhe contar um segredo tipo, vocês estão entrando aqui nesse local vocês veem por essa porta aqui a Fabienne que é a nora do barão segurando um bebê no colo assim calma, calma não vai acontecer nada não vai acontecer nada não foi culpa sua não foi culpa sua pela porta entreaberta e sabe chorando aí quando estão passando perto aí eis que o Filipe que é o neto do barão ele meio que vai com a cara meio emburrada até a porta encarando você com aquela cara meio que vocês estão olhando sabe e encosta a porta se vocês não verem mais ela lá dentro e o Jonathan fala sentem-se sentem-se aqui bem o barão pediu para chamar especificamente para vocês que foram os grandes vencedores do combate de arena ele acha que vocês são os aventureiros mais capacitados aqui ele tem uma missão para vocês se vocês aceitarem certo como vocês sabem não é seguro andar por aí as pessoas que estão brigadas aqui vão ficar aqui durante alguns dias até que a região esteja novamente não posso dizer seja seguro para as pessoas saírem e não serem atacadas por lobos da tormenta e coisas assim ele gostaria que um grupo de aventureiros habilidoso como vocês fosse investigar algumas coisas aqui perto ver se tem alguma coisa acontecendo podem descobrir o que está acontecendo ver a origem de tudo investigar farejar por aí e ele acha que vocês são os medalhos para isso não se preocupe a gente já estava indo em direção a clareira da droida para saber o que aconteceu com ela porque ela não veio e provavelmente com todas as coisas acontecendo aí saber se ela está segura ou não mas a gente vai ganhar alguma coisa com isso né eu sei sim o barão era pagar para cada um de vocês mil peças de ouro pelos trabalhos prestados fechado são bastante dinheiro mole vocês aceitaram a cadeira da droida certo? exatamente lá onde o barão queria que vocês começassem as buscas ele acredita que ela não apareceu isso não é um bom sinal e aquele urso lá que vocês mataram ontem lembra muito o companheiro animal dela que a segue por aí talvez seja ele então ela deve saber de alguma coisa ou sei lá ah sim mas a gente vai precisar de uma maneira de chegar lá alguém sabe onde ela mora? onde ficava a cadeira dela? ah bem eu sei sim ah para chegar à cadeira dela vocês tem que sair aqui ah ela ele pega um as notações dele assim porque ele esqueceu verdade eu eu peguei um mapa aqui esqueci o nome só um minuto estou tentando achar ela ó o mapa que ela te deu foi esse aqui ó ela definitivamente não é uma barda magnífico esse mapa ajuda bastante bem vocês saírem aqui a oeste pelo acampamento do barão onde vocês deviam passar a noite vão seguindo até encontrar uma pequena estreita trilha no meio da mata sigam essa trilha ao norte até chegarem a um pequeno rio é um pequeno riacho que corta aqui essa redondeza sigam o rio na direção da corrente dele até chegar a uma ponte atravessa essa ponte do outro lado da ponte vocês vão conseguir ver duas montanhas uma parte da outra chamamos de as montanhas dos lobos a colina dos lobos ah perto no pé dessa colina tem uma clareira é lá que a durna mora ok talvez ela saiba de alguma coisa talvez ela possa nos ajudar é é é bom iríamos dar uma olhada ok que horas são agora a gente conseguiu se recuperar da noite passada? sim sim se eu se recuperar da noite passada você talvez tenha passado o dia inteiro aqui talvez se recuperar sabe agora é tipo de manhãzinha uma hora da manhã você vê ó provavelmente vocês passaram o dia inteiro aqui o dia anterior inteiro aqui porque tipo você chegaram na casa do barão teoricamente de manhãzinha já sabe? então provavelmente hoje é o dia 9 de win basicamente então é um esse dia aqui tá rada a data né? tá bem rada a data né? tá rada a data né? 20 graus máxima 10 graus mínimo o vento tá devagar e vocês estão aí eu vou pegar esse mapa na mão pegar ele de um lado ou dar uma batida assim no meio dele com a mão e falar que peça de arte que peça de arte ok ok tá né? ok fala uma pessoa dessa ele entende de arte gente eu falei que depende da erva cara se terem perguntar alguma coisa agora é a hora alguém sabe seguir esse mapa? essa é a pergunta mais importante alguém tem sobrevivência? eu tenho então não deixa eu ver quanto que eu tenho eu tenho ser um soldado se servir pra alguma coisa se não ajuda não pode rolar o survival Kai? quando chegar a hora você rola quando você tem? ah tá eu tenho 5 não tá tão ruim não o mapa dá mais 2 em teste de pra seguir a trilha aí ainda falaram que o mapa é ruim dando mais de 2 é então é um mapa mais 2 cara quando você vai dar mais 2 na sua vida? nunca nunca eu tenho 5 também eu posso dar age pode fazer só de age pra não se perder beleza vocês querem perguntar alguma coisa pro cara querem sair agora lembra que tem um mercador aqui que vende a coisa pra fazer metade do preço é metade do preço pra quem não tem nada não sei se ajuda muito é então vocês tem alguma coisa? eu não vou dar meu dinheiro nem pra ele ele também quer meu dinheiro ele é um mercador é claro que ele quer ladrão o que que ele tem de item pra vender? precisou falar com ele sim mas antes de ir lá eu quero perguntar pro Jonathan ah Jonathan como vão ficar as coisas aqui quando a gente estiver fora? vocês vão conseguir dar conta caso tenha um outro ataque? bem os guardas do barão que é o comando irão ficar aqui de prontidão pra pedir as pessoas nós vamos saber contratar outros aventureiros que ficaram aqui tem muito aventureiro aqui se eles aceitarem o pagamento ajudarão na segurança eu acho que é suficiente pra manter as pessoas em segurança por alguns dias pelo menos com certeza eles vão aceitar o pagamento você tem notícias do Igon? ele olha assim olha a cleric está tentando mantê-lo vivo está uma briga complicada lá embaixo que os deuses orem por ele é bom a gente ver logo o caminho pra druida antes que comece a escurecer senão a gente vai vir pra mãe boa sorte espero que a druida possa encontrar alguma coisa útil pra vocês ou melhor espero que ele seja viva se ela estiver nós vamos encontrá-la bom, se ela estiver morta a gente também vai ou não talvez mais cedo do que gostariam como chama aquela cidade que essa pista não conseguiu invadir lá por causa dos heróis? malpetrin? malpetrin 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 eu vou chegar no Jonathan colocar a mão no ombro dele que aqui seja uma malpetrin e consiga se defender caso haja outro ataque é tão estranho ver um minotauru falando isso então ele reconhece então ele reconhece ele reconhece não, é porque tem o seu respeito né ainda é estranho pra mim mas ok bom, que bom que nós temos pessoas que reconhecem a força quando precisam e sim, que seja como malpetrin um local cheio de heróis que pode cuidar de si mesmo e não vi lá com o mercador cara, e quanto que é uma arma? mais um mesmo? 2k e com ele? como que é pra encantar uma arma? tipo, ele não encanta né, porque ele não demora ele é mercador ele tem uma sete coisa lá até qual o nome dele mesmo? eu esqueci o nome dele é... Ignacius alguma coisa assim Ignacius a gente não ganhou mais dinheiro depois lá de... de tudo? depois de tudo? é, depois... é, a aventura passada a gente não ganhou nada né só pra ter certeza que eu não anotei não tem um... tipo, o que que ele vende? é olha, ele tem uma... um baúzinho do lado dele assim ele tá sentado num canto lá esperando você chegar perto dele pra conversar com ele ok, a gente vai lá ó, bom dia meus bons heróis eu desejo comprar alguma coisa do meu arsenal de quinquilharias mágicas? é, o que você tem pra gente Ignacius? ele abre o baú isso aqui é o que ele tem de coisas mágicas pra vocês é por metade do preço ok fora isso, ele tem armas normais coisas não mágicas assim, sabe? tipo, bastante coisa não mágica olha, uma Wand of Curly Light Wounds pode ser a última e esse velho não vai levar meu dinheiro ah, qual o prêmio da missão? mil, né? pra cada um um pra cada aqui porque vocês não pedem adiantado ele vem desfiado? não pediu um adiantamento pra gente poder comprar algumas coisas pra se preparar pediu adiantado pro Barão nunca mais voltar? é, a gente vai embora e deixa ele aí eu tô vendo o lucro aí eu vi é, não sei, tipo, meu personagem provavelmente se interessou mais realmente foi na Wand porque, tipo, ajuda a manter o seu vivo e na Potion vai aqui é, eu também não tenho nada que eu queira pegar eu gostei da Half Plate, mas ela é barata, né? ok a gente sabe que a arma mais um passa a RD deles, né? sabe isso ok bom, eu realmente vou precisar de outra arma pra enfrentar esses bichos porém a grana não permite nossa, esquece eu não vou pegar a Half Plate, não agora agora que eu vi que é de de montaria e eu não conto montada em mim mesmo ela é boa pra montaria, assim ela também é sem, mas ela é boa eu vou ler isso aleatoriamente, gente, eu não vou escolher não eu vou ler aleatoriamente a maioria deles sinceramente a ideia de pedir pro barão é muito boa a voz da consciência falou alto eu vou, eu acho que eu vou lá falar com o Jonathan, pra pelo menos ver se eles não dão poção pra gente, né? o Jonathan tá lá na mesa dele mas antes ei, Kaleo você se interessou por algo ali na loja? não entendi bom, a mais interessante é a varinha de cura ah sim, realmente, realmente é muito importante então se vocês quiserem a gente pode dividir ela aham talvez juntando nossos dinheiros a gente consiga pagar por uma ainda bem que eu já saio de lá 480 480 mais de 20 por 12, imagino isso 240 quem não paga não cura não tô vendo isso no contrato não a gente não tem um contrato ainda a gente é tudo contrato verbal não, a varinha é bem interessante, sinceramente mas, outra coisa que é interessante ô, Cassius oi? vocês estavam conseguindo bater tranquilo naqueles bichos? não eu tava eu acho que a gente tem que ver isso também ah, Fim, se você tá falando sobre a questão de arma mágica eu posso providenciar algumas, mas caso o combate se estenda as coisas começam a se complicar e isso acaba tomando uma das minhas habilidades de curar vocês também se eu tiver que transformar armas de vocês em mágica por pouco tempo sim ah seria bom a gente dar um jeito nisso porque só um batendo acho que não vai dependendo do que a gente enfrentar a gente pode precisar de um pouco mais então eu acho que assim, prioridade logicamente varinha mas também providenciar algumas armas pra mim e pro ah se eu não me engano o prêmio da justa ele foi foi uma 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 lança de tolum? não foi isso, Jonathan? isso uma lança de tolum e um cavalo será que uma barbaridade uma barbaridade pra gente? olha eu acho que ele não se importaria eu acho que ele não se importaria eu acredito que ele não pode responder mas quem cala consente corre corre aqui Naco ai meu Deus eu já tô lá fora esse cachorro foi latino tá tipo é Kai eu vou falar com pra ver se ele empresta a lança dele eu acho que eu não tenho acesso a ele né porque ele tá meio eu irá conversar com ele um segundo pede umas poções também né por favor eu não sei se temos muitas poções aqui no momento mas o mercador deve ter alguma coisa então dinheiro alguma coisa hummm porque pelo menos se eu for e morrer eu morro rica né falamos pra gente é é filosofia dos faróis do egito dezoito 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 humm veja bem não sei se é bom ficar distribuindo recursos assim que ela não conseguiu quem mais quer estudar? ah viadinho deixa eu falar com ele ai Jonathan a gente tem uma missão que é meio complicada você viu a situação como que são as criaturas a gente vai precisar de alguma coisa pra manter a gente vivo lá acho que um dinheirinho adiantado poderia ajudar a gente se equipar melhor ah tentar completar essa missão tentar completar essa missão mas sem ter nenhuma perda hummm eu vou dar um aid nele deixa eu falar vou chegar e falar não é como se vocês precisassem né todos os seus recursos aqui são os heróis no momento vocês vão precisar do recurso monetário eu acho que eu consegui Jonathan olha pra vocês assim olha eu acho que eu posso dar metade do dinheiro adiantado pra vocês isso ajudaria completamente então ele com licença ele pegar o dinheiro com vocês e pegar a lança com o Aigon eu acho que depois do dinheiro não sei se eu vou avisar da lança ah pega não a lança do Aigon ei não fale assim a gente vai salvar ele mas se ele morrer pelo menos a gente vai nos salvar a lança não eu vou comprar uma lança sim ele volta uns 10 anos depois com 6 saquinhos com 500 peças de ouro pra cada um de vocês e a lança de Tholon olha ok eu tenho uma lança de Tholon mas eu acho que eu não vou usar vamos ver deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho como que vai ficar a posição minha varinha na verdade ahhh a gente pode dividir nisso ai se não acho que a gente vai dividir e eu posso ficar com ela acredito que vocês devem ter outras funções melhores no combate com certeza você é um ótimo curandeiro hum bom quantos vai ficar pra cada um? a minha varinha só no combate é não ficar no combate então 6 eu acho que 40 é 40 é? quanto coisa? 40 gp pra cada? é 40 então tire aí 40 pra cada beleza e eu vou pegar quanto que que vai que você tava ali? cara eu vou pegar uma lança mais um 40 gp cada um 40 gp? lança mais um beleza alto ou baixo custe pessoal alto ou baixo pra ter lança mais um pra vender aqui foi uma lança? um item nem de combate que é? eu quero um cycle mais um também beleza alto ou baixo pro cycle mais um também ver se vai ter ver se vai ter tipo tem uma daga mais um aí vocês podem ver os outros tem que rolar ver se tem é 70% de ter viu não é tão baixa assim não ah beleza pô a lança deve ser só uns 85 ó a drake pediu alto e o enrolou 13 pediu baixo então a drake é ali assim então não tem a lança droga e eu e eu mas alguém rolar alto ou baixo aí pra Kinako alguém rolou alguém rolou peraí ah o antrax chegou na hora ah não não vai embora desgraça mas tem mas tem ele rolou baixo ele achou é então tudo bem continue é 1000 gp o item mais um pra vocês atualmente agora que vocês estão ele tá vendendo pro preço de compra basicamente 1000? 1000 preço de custo preço de custo e olha que ele tá desconsiderando o Masterwork é eu vou ficar pobre aquele momento aquele momento que você encontra aquele vendedor que faz o melhor preço do mundo mas você não tem nenhum item pra comprar com ele então vamo lá é normalmente sempre o primeiro vendedor que você acha no jogo de RPG sim eu comprei então né eu não vou nem falar pra ver se tem alguma coisa pra mim que eu não tenho nem dinheiro pra comprar beleza beleza então é 1000 gp e você adquiriu uma uma cycle mais um cara Kinako você tá achando que ele tá te roubando cara que tá dando um golpe pra você essa coisa não é mágica coisa nenhuma ela tá brilhando mas é passageiro eu vou sair não vai até mais mágica eu vou falar pra ele eu vou testar esse negócio eu quero testar antes de comprar porque eu não tô acreditando que isso daqui é mais mágico não e como vai testar? se é mágico ou não? tá brilhando horas se tá brilhando é mágico não sei a gente pode testar em você pra ver se brilha holy shit ah caralho eu acho que eu tenho detect magic vai dá o braço aí vai se você tá mentindo você tem que perder um dedo fala o Will aí Kinako fazendo favor fala o que? Will droga agora tem mais um de Will porque eu subi de 1 essa espada mais um vai virar 2.000 o Cassius 20 foi o melhor você aceita a ajuda do 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 Arsene sempre que alguém for te ajudar você tem que falar Will se você não passar nota de save que é 17 DC você não aceita a ajuda de ninguém eu vou rolar bom senso com a Kinako olha Kinako ela não tem eu sei vai ser difícil o teste é então a arma ela realmente aparenta ser mágica ela tem todas as propriedades de arma mágica e tal eu realmente não consigo dizer o que exatamente ela faz porque bom não é minha proficiência mas ela é uma arma mágica agora você pode aceitar comprar ou não eu acho que ela brilha mais que o ouro eu acho que ela vale mais agora você falou a minha língua brilha mais do que o ouro então ela só fala isso pô é só a questão de saber o que você tem que falar eu não conheço essa gente eu li a mente dela eu sei que eu preciso falar droga eu vou ficar assim meio rassabiada mas eu ainda vou ter que voltar aqui pra buscar meus 500 PL se não funcionar eu corto a cabeça dele tão amável Cassius oi não é melhor você pegar uma alguma arma pra você? é ia ser bom mas eu acho que ia ficar meio ridículo um minotoro com uma dagger que arma que você usa? ó aqui na aqua eu tenho uma espada mais um sobrando se você conseguir convencê-la a te emprestar a arma dele não rolou? não eu não tenho dinheiro pra comprar a arma bom eu posso te ajudar depois você me devolve é um monte de vaca cara essa piada não é só colocar aqui na ficha o mais um né no isso afinal a nossa vida tá em jogo seria muito bom se tivesse bem armado coloca no primeiro ataque e no ataque com a primeira mão também acho que tem dois lugares pra colocar aí tem o normal e o os dois primeiros bagulhinhos de ataque tá que são os dois ataques que você tem o normal sozinho e ela mais um eu olho pra você aí bom tudo bem se se for de boa vontade muito obrigado tem quanto você tem aí eu tenho 819 bom vamos lá ver vamos lá com o mercador a gente vê se ele tem sua arma chegar lá nele você teria um machado? alto ou baixo? alto ou baixo? alto ou baixo você tem um machado mais um ah pelo amor de deus ok depois depois você vê a ficha que eu tô meio lerda não sei se coloquei certo lá vou verificar aqui já quanto pessoal tá rolando alto ou baixo é agora é a hora da verdade ahn nem rolou nem rolou nem rolou rola em pessoas isso isso mesmo certinho ó ó superior 25 tem que rolar alto ou baixo? os celos rolou alto deu baixo deu alto porque você tá por cento de chance deu sim muito bom muito bom quanto que você precisa? 200 pode pegar eu tô vendo ele emprestar o dinheiro pro outro claro não está tá vendo lá eu vou chegar assim perto do fim então ah sim é pai de bolo aí eu tô vendo que tá rolando uma troca aí então eu tô precisando de um dinheiro também você não é mais rica aqui? não olha só meu dinheiro já não tem mais nada mas eu vi você comprando alguma coisa aqui mas agora eu não sou mais rica você viu ano passado não mas você já tem o que você precisa eu ajudei ele a comprar algo que vai deixar a gente vivo e outro ele vai me devolver depois é devolver então não é comigo não ok bom acho que a gente está pronto para ir embora todos já pegaram o que tinha que pegar ah bom alguém tem noção de quanto tempo a gente levaria pra chegar até lá? um dia foi o que a a moceia me falou vocês devem chegar no finalzinho da tarde mais ou menos se não se perderem é uma long spear normal né? é uma long spear normal de tolum bom alguém sabe o que existem nessas florestas aqui ao redor? eu falei que existem mais animais da floresta mas não tem muito como evitar isso bom usa repel cara repel vamos seguir se todos estiverem prontos é melhor a gente seguir antes que fique tarde sim beleza então vocês saem daí mais ou menos umas 10 da manhã vocês saem do local agora tem uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez aqui não sei se vai dar certo Ironhorn, Cassius o que o seu minotauro está pensando dessa missão que está acontecendo dos últimos eventos qual que é a mentalidade dele? qual que é a psique dele? sinceramente eu eu acho legal o povo ter lutado o povo que lutou acho vergonhoso o povo ter fugido sem lutar a população em geral acho que o elfo devia se entregar logo para os minotauros eu sou elfo fóbico mas no geral eu estou interessado na missão porque é uma coisa que talvez possa ajudar o neto do barão e por ele ser ainda muito pequeno ele não tem como se defender ele merece ter uma chance de sobrevivência e você, Kalil quais são os seus pensamentos em relação ao que está acontecendo aqui a missão aos seus companheiros de viagem? para mim isso aqui é algo muito novo até porque eu nunca fiquei em uma região tão cheia, tão verde estou muito curioso estou querendo ver tudo e participar de tudo aproveitar o máximo possível e você, Kinako quais são as suas opiniões sobre tudo isso? seus companheiros, a missão o que aconteceu até agora? eu estou muito porque pela história da personagem eu não sei trabalhar em grupo então eu estou bem assustada comigo mesmo apesar dos desafios estar indo ali naquele grupo continuando também por motivos de dinheiro e ganhar coisas mas eu ainda estou no grupo e eu acho as pessoas bem estranhas não sei o que elas podem me proporcionar porque eu sou muito prática e eu ainda não vi ainda o que elas podem me dar assim além de me ajudar a sobreviver em situações mais difíceis e você, Finn? mano, estou achando o máximo esse negócio de trabalhar em grupo de trabalhar com o pessoal um ajudando o outro o cara está curtindo pra caramba e tipo, está preocupado com esse negócio da missão da druida não ter aparecido essas criaturas atacando até porque ele quando ele era mais novo ele já viu um ataque da tormenta, né? então tipo ele está meio preocupado com o que pode ter acontecido com a druida mas ele está achando super legal o pessoal está se ajudando ele tentado no grupo está sendo importante está sendo útil pra alguma coisa sei e você Kishu? então ele está feliz que encontrou um grupo de pessoas que que ele possa trabalhar, né? e ele se sente bem ajudando essas pessoas aqui seguindo os passos do pai dele como um grande herói só que ao mesmo tempo no fundo ele fica meio preocupado, né? porque tipo, eu não lembro quem se alguém já percebeu o segredo dele, né? e se o pessoal não percebeu ainda ele fica meio tipo, será que eles vão pensar quando eles perceberem isso? será que eles vão continuar me aceitando alguma coisa do tipo? mas ele está muito feliz de que o tempo está ficando muito escuro ultimamente e você, Arsene? ah, então diferente do pessoal que está feliz não sei o que lá eu estou um pouco assustado tipo eu realmente não estava preparado para estar aqui na situação que a gente está agora a presença de criaturas da tormenta realmente era uma coisa que tipo eu não esperava, eu não previa mas de certa forma por mais que eu não me identifique com esse lugar aqui agora eu meio que sinto que eu devo estar aqui não só pela visão que eu tive da galera no futuro e tal todo mundo unido mas tem alguma coisa nessas pessoas por mais diferentes que elas sejam que eu sinto que eu tenho que estar perto por algum motivo e eu tipo vou tentar acompanhar elas onde quer que elas forem beleza então vocês empacotam tudo que vocês têm e podem ir saindo aí da casa né tipo eles vão saindo lá a Sofia tipo manipula o robô dela para sair da frente da porta aqui o querubim que é um com umas lâminas na mão assim ele abre espaço para vocês e a Sofia fala podem passar podem ir e podem sair da casa é a hora da gente ir pessoal não dá eu não consigo passar pela porta é um pouco mais pra cima a porta ah aqui não tem uma porta é também tipo parede então é uma parede só não na verdade dá pra ver tipo é uma coisa muito marrom aqui a linha fica bem assim fica bem aqui ó entre os dois tipo e você finalmente vem a cena do lado de fora no dia seguinte sobre a luz né dizendo tudo sobre a escuridão vocês não conseguiam ver direito a situação mas agora que tá claro que tá de dia cara é uma puta da macarneficina aí dentro tipo corpos e fora corpos de pessoas mutiladas sem braços sem perna o rosto mastigado tipo todos aqueles lobos atormenta corrompidos com flechadas neles golpes de espada caídos do canto e tem até um cavalo morto aí no meio cara é uma cena tipo de batalha assim aquelas moscas gordas passando de corpo em corpo tipo é estranho ver que no dia anterior esse local tava cheio né um ditado cheio de pessoas felizes e agora basicamente é um grande cemitério a seu aberto o pessoal vai ter trabalho aqui também eu fico me imaginando se o meu pai durante essas grandes aventuras também passou por cenas como essa ou se era tão tipo maravilhosa a vida de aventureiro assim eu lembro eu lembro eu lembro do massacre na minha vila qual o nome? Konoha na minha vila de em Konoha desculpa foi mais forte aquele momento que o Orochimaru atacou né mas eu não sinto nada porque eu sou treinada pra essas coisas mentira sinto um pouquinho mas eu nego dentro de mim eu sinto nada porque eu sou treinada pra ser uma b**** tipo isso é melhor argentino e vocês passam aí em meio aos corpos né atravessam toda a extensão do local onde que era onde costumava ser a como fala? ou ou o lugar do barão tudo meio quebrado meio destruído meio deserto sabe aquela cena meio pós-apolítico zumbi sabe tipo nem uma viva apenas corpos no chão e vocês seguindo o mapinha se embrenham na floresta deixa eu colocar um mapa vizinho pra vocês aqui né bem seguindo esse belo mapa aqui que vocês tem saindo do barão vocês vão seguir basicamente a oeste até encontrar uma pequena trilha e vocês vão seguir nessa floresta aí tipo vocês ouvem o barulho de animais bem baixinho vocês ouvem uns passarinhos aqui e ali mas parece que a floresta está um pouco posso dizer assustadora talvez mais do que deveria ser talvez a presença das criaturas da tormenta tenha perturbado a ordem natural das coisas aqui tornou o local talvez um pouco mais corrompido um pouco mais obscuro do que deveria ser sabe ou então é apenas coisa da cabeça de vocês especialmente dos dois malucos a árvore está tentando roubar o dinheiro eu estou pobre agora é o próximo argumento que a gente vai falar pra ela olha se você gastar o seu dinheiro ninguém vai te roubar não 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 é porra momento beleza já estou guardando aqui podem rolar a sobrevivência ver se vocês conseguem encontrar a trilha não como está a situação tipo tal Kalil e o Ironhorn meio que guiando na frente seguindo o mapa qual que é a mais short de vocês boa qual que é a mais short de vocês qual que é a ordem que estão andando o Faelce também é foda né eu quero saber eu não vou ficar sozinho eu sei chegar caramba muito bom nem preciso do dryade né vocês nunca viram esse cara tão bem assim cara onde ele mora cara só tem deserto tem areia eu me gui pelo sol sabe como que é né tem árvore aqui tem ponto geográfico marcar as coisas lá é mais difícil no deserto lá não tem essas coisas aqui é a essa árvore que você vira que você acha lá não lá é só areia 53 que você tem que virar na castanheira sabe aqui é mais fácil de encontrar é mais ou menos isso mesmo tipo qual é a mais short de vocês antes de eu continuar como que funciona tipo a floresta é muito fechada alguma coisa assim a gente consegue andar de lado é fila indiana como que é no máximo duas pessoas ao lado em alguns locais tem que ser uma pessoa só sabe as vezes a trilha aperta e tal mas na maioria do caminho dá pra andar de duas pessoas eu consigo ir pelas árvores tipo o naruto consegue consegue tipo o naruto caralho irmão você facilita muito as coisas para para não facilita muito eu só quero andar pela árvore caralho eu não posso andar pela árvore agora é o naruto ah tudo é naruto tipo vocês percebem que a kinako ela aparentemente é muito ágil de subir em árvores ela consegue escalar a árvore com uma facilidade absurda assim sabe chega lá nos galhos maiores fica pulando de galho em galho assim numa outra vida ela devia ser um macaco tipo vocês talvez fiquem impressionados com isso tipo como essa mulher aí é tão boa nisso sabe tipo isso não é uma coisa não é humana é uma coisa muito estranha ou é uma humana muito estranha sim bom já que dá para andar 2 e 2 acho que vai o cassius e o kalil na frente que tá guiando né e eu e o fael atrás e a outra pulando e o kisho eu fico no meio ah é o kisho verdade desculpa é tipo é os dois paladinos na frente eu e o bard no meio e o fael atrás isso beleza bota o rileiro atrás a luz vai na frente e vocês vão seguindo aí o o kalil olhando assim as árvores com bastante atenção para conseguir encontrar a trilha certa verificando o mapa do sol assim né asga e migui e tal até que vocês encontram parece ser uma leve trilha aí no meio da floresta andando no mato mesmo sem nenhuma trilha né até que você vê uma pequena trilha pequena mesmo tipo de animais que passam por aí uma trilha de animais e você acha que é essa trilha que o mapa tá andando seguir beleza ó é aqui confia então vocês se embrenham pra essa pequena famosas últimas palavras então então vocês se embrenham por essa por essa trilha aí vão andando vão andando vão andando até que eu odeio esse até que pequenaco você está aí pra cima das árvores você consegue ter uma visão muito melhor que as outras pessoas você consegue ver muito na frente lá na frente você vê uma pegada enorme marcada no chão meio que molhado da floresta eu aviso baixo eu aviso baixo eu aviso baixo pras pessoas que tem uma pegada lá na frente enorme meu Deus enorme enorme eu tô com o meu sente ligado viu olha olha aqui no onde você tá é complicado porque tem um mar de cheiros diferentes tem cheiro de árvores cheiro de animaizinhos da floresta tem vários cheiros diferentes a menos que seja uma coisa muito diferente sabe você não consegue detectar porque tem muita coisa aqui muitos cheiros diferentes muitos estímulos olfativos diferentes aqui a menos que seja um cheiro muito diferente pro morto vivo que aí tipo não tem como não se disfarçar você não consegue perceber nada diferente demais sabe eu só quero precisar um monstro seja um monstro florestal uma cobra alguma coisa você não ia conseguir perceber tão bem porque tipo ela o cheiro dela é o cheiro da própria mata mas tipo foi uma coisa diferente você sente sim tá e tem uma pata lá na frente uns 100 metros da frente aqui na que eu consigo enxergar lá na frente mas ainda é floresta fechada ou é uma clareira? ainda é floresta fechada aqui não é que avisou a gente? avisei avisei não sei vocês conseguem identificar de que é essa pegada? um pegadado grande? um pegadado grande? se chegar em perto é possível que criaturas pode ter nessa floresta? é eu vou na frente eu vou na frente escondida pra dar uma olhada beleza beleza eu tô meio atento tipo ao redor também tipo sei lá quem deixa essa pegada pode ser quem ainda esteja por aí você vai saltando de galho em galho devagarzinho aqui na sem fazer barulho nenhum sem tipo perturbar uma folha ao caminhar pelas árvores e você chega lá em cima dessa pegada e você vê no chão né na na aquele chão meio molhado né de humus da mata isso aqui na verdade são várias né mas tipo você vê uma você pegada assim bom eu não tenho knowledge pra saber mas você tem knowledge local? ou nature não local eu tenho calma local 9 você não faz ideia eu dou uma olhada por volta tá fresca dá pra saber é que não dá né por causa do é úmido né alguém com sobrevivência consegue perceber chegar lá perto dá pra perceber com sobrevivência o que que é eu volto e falo que eu não consigo identificar a pegada não tomou indo devagar vamos juntos as vezes vão indo assim olhando de volta com bastante cuidado bastante atenção e chegam na pegada nas pegadas sem mais de uma parece que ela tá meio que cruzando a trilha sabe tipo saindo de um lado da árvore passando a trilha e indo do outro lado meio que atravessando esse caminho de vocês é pro lado que a gente mais ou menos em direção de onde a gente tem que seguir ele tá cruzando vocês tão seguindo digamos assim tipo reto e tão cruzando vocês na vertical ah tá beleza sabe o tamanho dela é uns dois três pés humanos assim vocês colocam um pé pra dar uma olhada sabe eu vou outro lado também é só local local ou natureza os dois servam é um local vocês tão bem de dado três dois enfim enfim não tem isso em beleferro você nunca viu isso em beleferro né não tem essas coisas lá não tentar jogar um survival pra pelo menos ver se se passou muito tempo né eu acho que eu sei que é isso cê mede assim a pegada contra os dedos cara dão uma cheirada dão uma lambida na terra e depois eu e o boi que tamo doido né eu sou corrupção é uma pegada de troll hum eu queria que fosse um doce rápido eu sabia que eu sabia que eu senti o cheiro de internet nossa gente para não gente para o cara é troço apenas um troll fedido podia ter deixado um uma pegada como essa cê sabe dizer quanto som? pelo menos um uau é válida a resposta vai tem eu não sei tipo aí tem que contar com essa pegada é troço um algo assim a galera com survival consegue ter uma noção? dá pra tentar fazer não você não faz ideia rapaz caramba esse paladino é do mal velho tá roubando os vinte pra quem tem que sobreviver no desert aqui não tem nada aqui tem muita coisa cê acha que ele vai ter tipo um overload de coisas aqui? não olha a pegada é recente uma pegada recente tipo um dois dias e parece ser apenas um troll pessoal eu vou passar a informação pessoal então eu raramente pego pistas tão frescas assim porque isso ficou muito marcado realmente passou aqui faz dois dias no máximo aí pelo jeito é só um ou você vê pelo padrão de caminhada uma coisa que você nota ricardo é que esse troll aí ele parece que ele anda mais ereto do que a maioria dos troços que vocês viram na sua vida então o troll só anda meio pra frente meio tombado assim o peso da pata fica mais estricado nos dedos do que no calcanhar esse troll parece que ele pisa mais pro calcanhar então ele anda mais ereto se ele seja um troll menos bestial aham ou aviso o pessoal do day também tem chance da tormenta ter afetado o troll? tem chance é que é possível considerando o que ela já afetou não duvidaria é bom a gente não se encontrar com esse aí não bom vamos ficar atentos se tem troços por aqui talvez tenha coisas piores tô até emocionante uma pegada dura dois dias aqui no deserto não dura nem um minuto bateu um vento acabou? então né ainda bem que eu não deixo pegadas vocês continuam andando aí seguindo a trilha e a o guia pelo sol do calil o paladino ranger de vocês até que vocês encontram o rio o rio que que a que a moça falou que tinha então o rio tá correndo em direção a leste né então vocês basicamente seguem o fluxo do rio e vão seguindo seguindo, seguindo, seguindo seguindo vocês saem de lá mais ou menos umas 10 horas quando é mais ou menos umas duas da tarde mais ou menos vocês finalmente alcançam o local que parecia pela indicação do mapa ser a ponte que vocês deveriam atravessar né pra chegar do outro lado uhum porém sempre há um porém parece que a ponte foi levada pela correnteza onde que a gente tá eu não consigo ver direito peraí peraí aí vocês estão deste lado aqui ó pode se jogar aqui o token de vocês a gente só arrastar pra cá fazendo um favor toque eu arrasto o que? o token você clica no seu nome e puxa aqui pra baixo ah tá tá clicando no token clica no nome pode te arrastar eu fiquei com medo eu cliquei no nome mas eu coloquei em você pra mostrar como fazer ah tá ok essa barra laranja é o que? é lay on hands ah então são quatro são quatro depois a gente ajusta então beleza são três e vocês estão aí não cara devia ter uma ponte aí não muito não não é aquela ponte meu deus que ponte sabe mas aparentemente ela foi levada pela água aparentemente vou reclamar com os donos dessa terra mas tem tem chovido bastante aqui atualmente pode ter uma correnteza que leve isso olha às vezes às vezes sim você não sabe dizer que você não tá aqui todo o tempo assim né mas pode ser contigo é é é é recente parece ou não vai pra saber ah ah você não sabe dizer fala uma sobrevivência pra mim por favor vamos lá nossa saiu outro 20 cara eu vou aposentar o char pra manter no hit pra ficar só registrado e aí máximo umas duas semanas tipo não é muito tempo não a parte da ponte da da madeira que caiu na água não tá toda a ponte podre ainda sabe hum você consegue contar por conta disso se fosse cair há muito tempo estaria muito mais podre essa madeira ok a correnteza é muito forte olha é um rio bastante tranquilo até não parece muito forte não eu não sei nadar eu vi um deserto não dá pra atravessar por essa essa árvore caída e não dá pra saltar é possível não dá pra gente não tem algum outro tronco ou alguma outra coisa que a gente pode usar como um substituto da ponte? vocês podem pegar um cortar uma árvore e tentar colocar aí um outro tronco pode ser tem algum ponto que parece ser fácil de atravessar tipo onde o rio parece ser mais raso ou que dê pra pessoa andar de pé? olha pelo menos nessa região você acha que não parece que tudo é a mesma profundidade isso em volta é um morro ou é uma só a margem mesmo? é o barranco basicamente o barranco ah nadar não é necessariamente meu forte galera nem o meu mas dá pra pular pela pelo galho ali ó pela árvore caída pular também não é meu forte mas se a gente tenta é pular não é uma boa coisa não eu até consigo a gente chama machado alguma coisa? tem imagina que é uma porrinha que você falou que é fraca será que não dá pé? tipo só entrando pra descobrir a água apesar de na água o desenho tá meio cristalina ela é meio salobra meio escura não dá pra ver direito colocar a lancha eu pego uma corda eu pego uma corda amarrar uma pedrinha tá ó burquinhos cara burquinhos ô Caio eu posso atravessar amarrar uma corda e jogar pra eles ou trazer a corda de volta é possível é possível Caio eu não eu tenho uma leve queda aqui é alto ou não? ah é digamos assim uns um metro mais ou menos de barranco não é muito alto não ó gente eu posso sentar amarrar uma corda do outro lado e vocês passarem puxando a corda sei lá né é uma ideia tem uma árvore ali na porta na ponta a gente poderia amarrar nela e a gente e a gente passa é pode ser eu vou então então se posicionem aí como vocês estão de verdade por favor esse mapa humm eu vou e ninguém ficou qualquer lugar eu tô do lado do minotauro só pra avisar porque ele é grande e dá pra esconder atrás dele e ele é grande talvez dê pra pular por cima dele também se ele que não beleza que nada humm você pega uma corda tipo coloca a sua cintura e começa a tentar ir pro outro lado humm então você vai se equilibrando aí na esse tronco né humm e salta pro outro lado rola pra mim acrobatics você acha que você vai passar de boa mas mas não tá sempre ali né vai que né humm 6 com essas bocas 19 beleza então você vem andando até aqui e dá um salto e vem parar aqui do outro lado com a corda amarrada na sua cintura quando você cai aí você coloca o pé na terra né e se vê de relance alguma coisa se movimentando na água alguma coisa grande e rola a iniciativa tô de surpresa tá a Kinako e essa coisa o resto é difícil perceber tá todo mundo olhando impressionado pra Kinako que ela conseguiu atravessar né então né eu não eu não eu não eu pouso não sou ela tá se demonstrando muito atlética ultimamente eu não tô muito surpreendido de ser preso humm beleza todo mundo rolou já 1,2,3,4, todo mundo rolou já beleza vamos colocar uma música de combate que agora é um combate é só achar porque eu enfiei eles muito longe aqui beleza bem nesse turno só age a criatura e a Kinako que a gente não percebeu né tá a lei do que tá acontecendo Kinako humm você vê esta criatura aqui emergindo de fora de fora de fora da água né da água do rio indo na sua direção você vê isso aqui Orochimaru não 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 e ela vem até você assim e chega até aqui na sua cara na sua cara pronto pra atacar mas agora é sua vez porque eu gastei meu turno andando volta volta a gente viu isso tudo cara vocês viram? acabou de ver o bicho pular na água e nasce na Kinako Kinako cuidado bom bom eu vi primeiro que vocês mas obrigada pelo aviso eu não sei disso eu tô em dúvida se eu corro pra árvore amarra a corda logo ou eu volto se eu voltar eu tenho que rolar o que pra voltar? outro acrobatic só pular pra lá é só acrobatic mesmo isso eu só queria dar parabéns pro Antrax porque ele acertou antes da Anaconda aparecer ele tá criando bichos agora ele não só é pode nos dados eu volto então né você vai pular por sobre a região aqui da cobra basicamente cara cuidado é então você vai tomar um ataque de oportunidade fazendo isso eu acho é eu perguntei isso Kai você falou que não era só rolar a cobra e acrobatic ah não pra chegar lá não pra chegar lá é só isso mas você dá tanta oportunidade assim e não dá pra desviar do ataque de oportunidade pulando desse jeito não tem como você já tá fazendo acrobatic pra fazer isso né e se eu usar minha técnica ninja secreta olha que eu nunca usei até agora olha a técnica funciona assim se eu atacar você você usa ela pra ganhar um bônus no CA pode ser que funcione eu vou fazer isso só porque eu nunca usei até agora e vai ser engraçadíssimo beleza então rola acrobatic ah vamos lá peraí peraí beleza passou macrobatic hum cadê deixa rolar meu ataque de oportunidade aqui quanto é sua CA aqui Naco eu eu deixa eu ver em defense ué não tá em defense tem tem sim não tem eu só tirei mas é pra ter eu acho que é dezoito peraí vai defense não tá na é dezoito é dezoito é dezoito vai te pegar você tem que ficar secreta mesmo eu vou usar minha técnica secreta beleza cara vocês vem a cobra indo com tudo na direção da KINAKO vai pegar em cheia ela assim e a KINAKO pfff desaparece mandando fumaça e a cobra morde um toco de madeira mas foi o Caio que fez aham o Caio foi sim Caio assume a culpa e tá lá a cobra sem entender o que aconteceu ela mordeu o que parecia ser uma pessoa e virou um pedaço de pau agora rola o túnel de verdade e a primeira G eu caço eu vou vim aqui pra frente e esperar ela né se eu cair eu afundo arsene ah KINAKO você está bem? tô tô muito obrigada ufa uau aquilo foi incrível é bless cuidado pessoal eu dou um bless vocês vocês podem ativar o bless se vocês quiserem todo mundo tem um bless aí é só ativar ah antes que tá pra ativar dentro da ficha ah ah na parte de ah o bless beleza que show mas já sou eu? rapaz eu vou eu vou eu vou dar um magic missile não vou dar um magic missile eu vou dar um ataque com crossbow eu vou guardar o meu magic missile beleza você vai estar com crossbow né ela tá com uma cobertura absurda tá? pra tá na água mas que manda a bala quem sabe? tá na água tá na água tá na água ainda é que eu cheguei pra ela tá aqui e ela tava fora da água ela tá metade do corpo e na metade fora então ela tá na situação então magic missile meus dois de quatro mais três de... dois de dano descreva como foi usar a sua magia como funciona ah foi uma bola eu fecho os olhos me concentro em duas bolas de energia mágica dois pombos de energia mágica e que voam diretamente eu visualizo a cobra na minha mente e e os passarinhos pegando nela e explodindo nela e explodem dois missiles na cobra ela sente assim tipo descascam um pouco as escamas dela e ela vira pra vocês assim em fúria Kaliu ah a gente chega ali na na bordinha né ou ela tá com tem como é ah não dá nada não vamo lá chegar aqui na bordinha e seria bom a gente chegar pra atrás na tela vim pra pra terra então né eu já fiz a minha parte tô trazendo ela beleza Ricardo você acerta pro teu tiro causa 11 de dano contando a contando o o o o outro você erra tipo o outro bate na água tentando não acertar ela ela se esconde debaixo da água assim a flecha passa debaixo da água e para fim ó eu vou vinha aqui vamo lá pessoal perto do que a gente já enfrentou essa cobra não é nada e se criar coragem boa boas palavras inclusive soma com o blast soma o bônus é diferente ah no ser o bônus contra o fear que acho que é igual mas o ataque vai de boa ataque beleza um eu vou no minotauro dois eu vou na kinako minotauro então cara a cobra ela vai tipo meio que nadando meio que andando debaixo da água levanta assim espirrada em todo mundo e vai morder você ah Cassius vem vem um só vai eu não sei por que abriu eu para ter defesa abriu era uma gente do seu lado aí usa queillä 18 doHraw quase te engolindo o seu escudo na sua frente. Você vê os dentes dela, tipo, passando o seu escudo, tentando pegar sua mão por trás do escudo, sabe? Ela do apelo enorme, amando o seu escudo. Passou o round. Kinako. Daqui eu não atinjo ela, né? Eu terei que andar mais um quadradinho. Isso. Você teria que descer o barranco, basicamente. Pra você é de boa, né? Que ela tinha um nome gato, mas... Eu vou dar um passo de ajuste pra trás, pra ela subir o barranco, né? Então, calma. Eu teria que ser mais ou menos... Não, seria todo mundo afastar pra ela subir, né? É, então. Tô pensando qual que seria a melhor posição aqui. Acho que eu vou vir pra cá, que aqui eu consigo atirar com arco, né? Ou... Consegue. Tá. Pera aí. Aí eu falo, né? Pras pessoas irem pra trás, pra ela poder subir. Pera aí. Pera aí. Acertou? E você acerta... E, tipo... Uma flecha pregada, assim, tipo... Entre as escamas dela, cara. Tipo, não fez muito estrago, mas tem uma flecha enfincada, assim, mais ou menos na... Na frente do corpo dela, nas escamas dela. Daesh, assim, joga a faixa longe. Cassius. Eu vou... Daqui eu não acerto ela, né? Não. Eu vou... Guardar a ação pra depois do Arsene. Pra... Pra ele sair dali, pra eu não ir pro lado e ele ficar exposto. Arsene. Vou me afastar. Ganhar espaço pra ela poder avançar e... O pessoal começar a entrar na luta. Vem aqui pra trás, perto do queixo. Cassius. Eu vou... Vou junto. Beleza. Você recuou com a ação de recuar ou você só andou mesmo? Ah, não. Ela tem range, né? Sim, ó. Crete. Não, eu vou andar um só, porque eu não tenho... Como fugir. Entra em um e entra em posição defensiva. Se ela continuar atacando, você vai ter bônus. É. Ah, então beleza. Eu vou fazer isso. Nossa, entra pra trás e levanta o escudo, assim, na frente. Quixo. O que fazer? 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 Vou fazer nível 1 que tem tão pouca coisa. É... Mesmo que eu usar magia... Uma magia de raio à distância, também toma penalidade? Sim. Também tem... Também tem cover. E ela também tá na água. Ela ainda tá na água. Tá na água. Então... Eu vou jogar... Eu achei que eu tinha, não tenho. Ah, eu vou ter que passar meu turno. Não tenho muito o que fazer aqui agora no momento. Tá mais com ela aí embaixo da água. Eu vou... 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 Dar o... Dois ataques. E vou... Dar um passo de ajuste pra... Ali atrás do caso. Beleza. Então você, tipo... Crava ela de flechas. Ou não. Ou não. Ou não. Então você atira... As duas flechas. Já. Todo mundo... É... Você criou buff pra todo mundo, cara? Pra todo mundo. Cara... Tipo, ela tá debaixo da água. Tá devido acertar. Ela fica escondendo. Entrando debaixo da água. Mas você queria defração da água. Da luz, sabe? Serra ela. Enquanto é disso. Os dois tiros. Oscar, por que me trajiste? Bom... Já que o Cassius tá aqui do meu lado. Eu vou preparação pra se ela chegar no meu alcance. Eu vou atacar ela. Beleza. Em vez da cobra. Tipo... Ela sobe aqui. Ela tá no seu alcance. Pode bater. Bora bater. Ou não. Cara, isso aí bate nas escamas dela. Só que você pega do lado com a sua lança. E ao invés de fincar, ela vai deslizando pelas escamas dela. E tipo, passa inglês assim. E ela ataca um de vocês. Como o Minotauro parece que ele tá muito protegido ali, ela vai atacar o Finn. Não, cara. Fim. Oi. Ela te pega. Ai. Tipo, a moedida dela é muito forte. Te causa 17 de dano. Caralho. Caralho. Eita. Ela te morde assim. Quantas tuas CMD? Nossa, baixa. A morde é só. Vai te enrolar. Ah, CMD 16. Ou pior. Sua sorte que eu rolei 1. No meu grepe. Ufa. Seria maior que o seu CMD. Então ela te morde, cara. Tem que puxar pra boca dela, sabe? E entrar de volta pra água. Mas por alguma razão assim, você consegue esquivar da prensa dela e não tá ficando debaixo da água. Só moldando. Chama medo correndo que nem desesperado. É por essa razão. É então, né? Eu... Tem como me esconder pra conseguir atacar o... Você tem que conseguir um cover pra isso. Tipo, entrar debaixo das árvores e tal. Atrás das árvores e se esconder. É. Eu vou vim pra cá e ficar escondida. E eu ganho mais 1 quando eu fico com o turno parado agora, né? Beleza. Então você entra atrás das árvores e se esconde. Rola um stealth pra mim, só pra... Vou rolar já. Vou rolar minha perception aqui. Não, eu não percebi. Dezoito. Deixa eu ver se eu não percebi. Então ela está escondida aí, basicamente. Ah... Arsene. Sua vez. Finn, recue! É... Eu vou guardar a aviação pra depois do Finn. Da um e-draw aí. Cassius. Hum... Eu não estou mais na água, viu gente? Pra questão de cover agora. Agora eu estou... Sua gente, estou em cima do barranco ali. Hum... Eu estou pensando em dar... Shield of Faith pra ele, mas... Aí ela me pega, né? Impossível. A gente dá até a oportunidade, inclusive, se você congelar a magia aí. Nessa posição que você está. Eu vou... Se eu vier pra cá eu acerto ela, né? Acerta. Tá. Eu vou fazer isso. Só dá um passo aí na frente, entrando na frente do Finn. Levanta o escudo. Aí eu... Eu... Entro na frente dele e vou com o machado novo. Vamos testar o... O brilho do machado novo. É... Não tá afiado ainda, mas tá bom. É... É... Você acerta. E... PUSH! Você tira uma lasca da cobra, sabe? Tipo, um pedação dela com escama e carne. Você cai no rio. PUSH! Ela grita de dor assim. Que show. Que show. Ela é resistente a alguma coisa. Os ataques do pessoal parecem que não tá sendo efetivo. É falta de força. Cara. Que eu preciso falar pra saber desse bicho. Natureza. Meu oi, ela só tem vida pra caralho. Olha, você acha tipo, do tamanho dela, ela deve ter muita vida. Dá pra caralho. É uma boa definição. Ela foi bem alimentada. Vocês só não tão cortando ela o suficiente. Ah... Eu vou... Andar até a... Aqui. Eu vou tentar dar um Ray of Enfeeblement nela, cara. Uia! Vamos ver se eu... Sete. Toque isso? Isso. Acertou. Tá. Aí... Deixa eu lembrar aqui que essa mania... Quanto que eu causo... Um D6... Mais um a cada dois que a Esther leva. Então vamos ver se um D6 mais um. Ela perdeu três de força. Beleza. Então ela está mais fraca. Deixa eu anotar aqui. Isso vai... Simplicamente meus... Ah, ela pode... Ela pode anotar de fortitude. Ah, peraí. E... D6. Não passei. Tá. Então ela perde três de força. É que se ela passasse, ela perder a sua metade. Então descreva sua magia pra gente. Eu começo a visualizar, assim, a... Eu vejo que ela está segurando, tentando pegar o pessoal ali, né? Então eu imagino ela mais fraca, né? Tipo... Ficando talvez mais velha ou então... Doente. Uma mão espectral, assim, vai saindo... De... Perto de mim, assim... Pega na cobra, assim, e drena a força dela. Isso aí vem esse efeito acontecendo aí. A cobra parece que... Tá uma rinchada, sabe? Calil. Ah, vamos lá, né? Cara, dessa vez... Você acertou dois tiros bem. Hum... Hum... Isso é tipo... Dá duas flechas certeiras que pegam no lado da cobra, assim... Entram dentro das escamas dela. Tem aquele buraco que o Minotaur abriu com a machadada. Deixa meio que exposto a carne dela. Aí você tipo... Atira as flechas e entram, assim, por um lugar onde está aberto. As flechas dela. As flechas entram, sei lá... Agoniza de dor. Tá muito machucado agora. E eu dou mais uma justiça. Fim. Ahn... Eu consigo atacar ela daqui de boa? Ahn... Tem cover... Não, não sei. Tem cover do Minotauro. Se você não passa pro lado, consegue. Mesmo aqui do lado? Sim, porque tem... Minotauro tá precisando muito de você e ela ainda. Não, de boa. Eu vou atacar assim mesmo. Beleza, eu tenho cover do Minotauro. Mais quatro na seada dela. Mais de boa. Mais quatro? Ah, beleza. Vamo que vamo. Eu pretendo ir pra outro lugar, depois daqui. Beleza. Ahn... Tipo, você acerta. Cara, e você vai lá e... Ahn... Enfia a sua lança. Quase você atravessa a copa daquela sua lança. Ahn... Cês veem órgãos e tais sendo esparramados pelo lado de trás dela. Que lança tão espaçando ela. Cara, ela tá muito... Ahn... Eu só dou... Só dou aquela recuada. Alguém termina com ela! Arsene. Go, Arsene! Vai, ela só tá com o de baixo. O mouse tava sepando. Ahn... Alguém termina com ela. Desgraça. Rouba o kill! Rouba o kill! Eu não queria roubar o kill dessa maneira, irmão. Isso tudo bem. Vamo lá, vai. Ai, vou até lá... Daqui eu já consigo pegar, Kai? Com o que? Boney hands. Boto minhas mãos para frente... E em volta das minhas mãos começam a surgir labaredas de fogo... Que vão aumentando, aumentando, aumentando... Até que de repente tipo... Elas começam a voar para frente em direção a cobra. Boney hands down. Beleza, você queima a cobra. Vocês assam ela. Pronto. Muito bem. Além de matar a cobra, você ainda prepara o jantar. Muito eficiente. Cara, e a cobra gritando... Aquele cheirinho assim de assado, sabe? Preenchendo o ar. A gente cobra a especiaria. O cheiro pode chamar outros animais? Impossível. Não dá ideia, gente. Vocês não dão ideia para o mestre. Ah, Finn. Segura ela aí. Ah... Cheguei. Eu começo a tocar ele com a varinha. Hum... Ah... A coisa que a gente tem que usar... A gente tem que queimar. Cobre a sua mão. Que está queimando todos os instantes assim. Ah, é bom lembrar, Caio. Tomei dólar por causa disso também. Toma aí, cara. Tem que ter um jantar antes. Não é assim que você chega e sai dando varada assim à vontade. Vira essa bunda pra lá, cara. Vira essa bunda pra lá, cara. Toma mais um, vai. Tchau. 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 Ô, Caio. Oi. O couro dela seria bom pra gente vender? Queimado? Não. Tchau. É, ué. É, por que não, né? Tchau, não deve haver muita coisa. Não deve haver muita coisa. Tchau, não tem que ir ainda mais queimado agora. Cássio, já segura aí que vai ser a Jant. É, fatia ela e faz... Rarção. A gente vai acampar aqui? Talvez do outro lado. Não sei, tá cedo ainda, não tá? Não sei que horas são, Caio. Não sou eu que sou aquela erga de Asgard. Oi? Toma. Cai. São duas da tarde. Tá bom, é o almoço. Bom, é, eu não sei preparar essa coisa. Tá pronta. Já queimou, já não tocou fogo. É, você quer um churrasco então, ou Ironhorn? É isso? E aí, cara? Eu vou fazer chá. Então a gente ia atravessar o local primeiro. E a gente ia fazer outra do outro lado. Então vamos de novo. Espero que dessa vez sem cobras. Como que a gente tá de ração de viagem? A gente não precisa comer a cobra, né? Um dia, imagina que você deve ter carregado alguma coisa com vocês aí, sabe? Tipo, uns pães, umas frutas. Ah, agora a gente vai comer a cobra. Comer na janta. Caramba, Finn. Você é magro de ruim mesmo, cara. Eu gasto muita energia, eu ainda sou jovem. Isso porque é outro cara que vive no deserto. Não, né? Caramba, a gente devia comer a cobra é o clérigo de Azra. Ela deve ser... Certo. A cobra deve ser café da manhã. Dê lá, essa jibóia aqui. Hummm... Chocou um pouco de leite nela e tal. Calil, Ironhorn, o que vocês acham? A gente deve parar agora ou deve continuar seguindo? Bom, eu gostaria de chegar lá enquanto ainda é sol. Eu gostaria de chegar lá enquanto mais cedo, porque... Bom, a gente não sabe qual é a situação da droida, se ela está em perigo ou não. Então, vamos lá. A cobra fica um pouco mais certa pra fazer o quê? Caramba. Eu vou beliscando aqui a ração só pra chegar. Eu compro pedaço de pão. Beleza. Kinako, você consegue atravessar a cobra nenhuma agora. Tipo, mais tranquilo agora. Você acha que não tem nenhuma outra cobra aí. Só o filho dela, a mãe dela escondida. Você consegue pular por aí, amar uma corda ali. As pessoas agora conseguem passar usando a corda. Ainda é um pouco difícil, mas é melhor a agência deles. Aqui tem esses troncos caídos mesmo? Tem, tem. É o que sobrou da ponte, basicamente. É por onde eu tô pulando. Ah, dá pra ir se apoiando nele, então. Tipo, vocês tem que passar basicamente no teste de swing DC-10, atravessar o rio. Ou saltar, né? Daí depende mais ou menos do DC-20 de saltar. Mas com a corda da Kinako, o swing cai pra DC-8. Eu ainda posso falar? Eu ainda. Nem tem chance de falhar. Metade do grupo vai sair rolando rio abaixo, Kai. Vocês sempre podem também, tentar gastar um tempo aí. Pegar uns troncos, fazer uma fonte de verdade aí. Fazer uma jangada no pior das duas. Só se amarrar na corda e, tipo, vai indo por erro. Ah, então. As minhas dúvidas são, swing-3, acrobatico-1. Não sei. Tipo, se amarrar nessa corda, porque daí nós vamos se apoiando nos destroços, tá ligado? Não tem tanto risco tanto da gente vazar e a gente vai estar amarrada na corda. Quem de vocês acha que consegue passar mais fácil? Eu! Você já tá aí, Kinako, tô perguntando pro pessoal aqui. Olha, eu posso até ter chance. Olha, eu tô olhando com medo. Eu tenho swing-2 e acrobatico-8. Eu posso pensar nadar. Eu tenho swing-2. Por que que o minotauro não corta uma árvore taca que faz... Ah, vamos fazer logo uma punta de uma vez, que... Do jeito que tá, a gente tá fazendo só disputa de jackass aqui só. Qual você é a punta que a gente vai levar? Eu vou... Eu vou, calmamente, tomar chá do outro lado do rio. Ó, o Anderson Dias tá falando pra vocês escolherem 10 anotação. É possível? Vocês conseguiam passar que eu escolhi 10? Não. Sim! Tá 8 a dificuldade. Tá 8? Tá 8. Tá 8. Tá 8. 8? Estou escolhendo... Se eu escolher 10, eu vou pra 7, Kai. Eu acho que não dá. Não dá pra escolher 10? Olha, a dificuldade de 8... Se eu escolher 10, eu passo. Tá. Pra dificuldade de 8, escolhendo 10, eu também passo. Porque eu tenho menos 2. É, eu também tenho menos 2. Então vocês passam, galera. Pô, desceu do guidance em mim, vambora. Eu fico ajudando, vai gente, mais pra ali. Quando eles forem se amarrando na corda, eu vou ajudando, puxando a corda pra... Vocês vão passando um por um aí, tipo, segurando na corda, nos troncos, assim, tá pra nadar, assim, mais que vocês podem. E vocês gastam aí, fácil, fácil, uns... Uma boa meia hora. Quanto tempo a gente ia gastar se a gente resolvesse criar uma ponte? Uma hora, eu acho. É que eu não me chamo. Tamo no lucro. Bora. E eu quase fui engolida. Você quase foi engolida? Tenho certeza que você foi quase engolida. Sim. Ok. E agora, então, são duas... Do menos umas duas e meia da tarde, e vocês continuam seguindo o caminho, se é de acordo com a mapa de vocês. A mapa que vocês têm, diz que, depois de cruzar a ponte, vocês devem olhar no horizonte e encontrar essas formações montanhosas, essas duas montanhas, que são as coisas dos lobos. Você gosta de ver de boa, são duas montanhas, assim, assim, é fácil de encontrar. E aos pés dela fica a... A região da druida. E vocês voltam seguindo a floresta novamente. Será que eu tô pensando? O urso demorou, foi uma caminhada pra chegar no paraú, né? Talvez eles tivessem saído de lá por faz tempo, não sei. Sim. Às vezes eu já tava no meio do caminho, não sei como que a tormenta pega os bichos. Ele pegou um portal. Vocês vão seguindo, vão seguindo em meio a floresta e tal. Ricardo, o que que você rola, rola sobrevivência pra vocês se perdem ou não? É com você, Ricardo. Vai passar as coisas. Eu rolo, vocês vão passar. Foi? Não, você gastou os seus 20 lá atrás. Acabou os seus 20. Brava. Eu quero os meus 20. Cara, ele tem mais 8 pra não se perder. É verdade, cara. Ele é o Minotauro. Puta que pariu. Ok. Dá um mapa pro Minotauro, vai. Que pariu. Eu falei que era bom. Eu falei que era um clarega do sol, assim, que tava seguindo o sol, assim. E cara, ele tava indo pro lado totalmente errado, tá? Você ia voltar pro rio. Mas você é um Minotauro. Você é tipo... As ruas de tapista são um babeirinho. Você consegue andar de boa nesse local sem se perder. Você reconhece o local, mas não ia rolar dado pra você achar a situação. Tem que se esforçar pra se perder. Nem devia dar dado se você perde, eu diria. Vamos testar? Não. Não. E o que você faz, cara? Você vai tomar o mapa da mão dele e falar o caminho certo? Vai deixar de se perder? Eu toco assim no ombro dele. Eu acho que você tá voltando pro rio. Pra lá. E eu aponto pro outro lado. É que aqui é meio ruim. Não dá pra enxergar o sol direito com essas árvores. Não, tudo bem. Eu entendo. Eu tenho um pouco mais de facilidade pra não me perder em certas situações. A habilidade que eu descobri agora. É, eu só lembrei que eu tinha ela agora há pouco. Eles não se perdem, agora... Memória já não sofreu. Eu só lembrei que eu não me perdi agora, entendeu? E vocês vão andando, andando em meia floresta, até que, de repente, os fluídos normais da floresta, de pássaros, de insetos, de outros animais, começam a ficar mais silencioso, como se essa região houvessem menos animais daqueles. Sabe? Como se, de alguma forma, aquelas criaturas evitassem essa área por menos de alguma outra criatura que possa morar aqui. Que horas são, mais ou menos? Agora são quase umas quatro da tarde. E vocês vão se embriando na mata. Eu coloquei vocês nessa posição aí, deve ser mais ou menos como vocês estão mesmo, imagineu? Me chamando a Kinaka que está andando nas árvores. Vocês estão aí seguindo a trilha. A região parece um pouco mais... Está mais escura a floresta, né? Por conta da noite vocês conseguem ir muito longe, porque o sol já está meio que sumido no horizonte, então vocês conseguem ver apenas uma parte da... iluminada ainda pelo sol. E vocês estão aí. As árvores parecem, tipo, ameaçadoras para vocês. Já vamos prevenir em acidentes. Cássio, presta seu machado aí. Estou usando light no machado dele e na minha lança. Beleza, tipo, eu tenho light também. Ah, você tem? É verdade. Não é que está... Light, por exemplo, é uma coisa só que eu falo nisso. Não pode sair mais de um lugar. Ah, tá. Mas, tipo, não é que está escuro, é que a... A... A visibilidade é difícil. Exatamente, é preciso saber a visibilidade aí. Vocês podem andar. É, mas... É bom, né? Não vai que isso fique descarbonado. Fazer um light mesmo. Caramba, eu tento não andar pela stream. Vai que você consegue, cara. Cara, eu já tentei rolar dado no Twitch uma vez, não deu muito certo. Caio, por que eu estou com uma luz enorme, cara? Eu também. Sim, é a visão de vocês. É a visão dentro da massa. Você consegue enxergar. Ah, tá. Normalmente a gente está acostumado com aquela... Nós são tão porca, tipo... Ficando saudade do Gaunt, o tempo todo. Capinaco. Hum. Você vê umas teias de aranha meio grande nessas árvores lá em frente. Eu imaginei que ia ter aranhas, sabe? Eu senti dentro do meu coração. Tô sentindo aranha. Tô sentindo aranha, eu te disse. Ah, sim. Mas em qual árvore? Porque tem muitas árvores. Nas árvores aí, de Menejosa. Tem uns pequenos pedaços de teia aqui e ali. Ah, agora eu tô vendo ele. Então, eu vou pro outro lado. Não, tem nele também. Eu, assim, desço calmamente da árvore e falo, gente, aqui deve ter aranhas. Pelo menos é o que tem nas árvores. Teias lá pra dentro. Tem aranha mesmo. Grandes aranhas. Ah. Esse é outro caso. Ok. Eu espero que a tormenta não tenha chegado até aqui, então. Uhum. Vamos indo. Podem ir seguindo. Estão seguindo pela floresta, olhando, assim. Medo de alguma coisa surgir atrás das árvores de pular em vocês. E aí, vocês? Eu fiquei pra trás. Começar a andar mais pelo meio do caminho. Já vi. Já vi. Ah, pessoal, cuidado. Só um segundo, gente. Quixo, eu não fiquei sozinho. Estão subindo aqui a imagem da aranha. Vocês vão andando aí no seu mato. Tipo, nos pontinhos do pé. Até que vocês conseguem ver lá na frente uma teia de aranha gigantesca, cara. Tipo, ela é tão enorme que ela parece que cobre uma árvore inteira, assim. Tipo, se espalha de uma parte da árvore a outra. É muito grande essa teia de aranha. Parece ser uma aranha muito grande. Saudades, Burning Hands. Vocês veem em cima da teia meio que descendo devagarzinho na direção de vocês? Essa criatura. Eita! Jesus! Ah! Tipo, é uma aranha. A gente vai saber o que vai matar a gente. Ela é uma aranha de tamanho de um elefante. Ela é muito grande. Ela tem uns olhos estranhos, assim, sabe? Ela tem uma função de um orc, basicamente. E a mané é muito grande. Ela é de um elefante. Que tá lá pendurada na teia. Que pelo tamanho dela, a teia deve ser muito resistente. Pra segurar uma aranha lá dentro. Desse tamanho. Se ela segura a aranha, imagina a gente. Pode enrolar a iniciativa. Aconselho a gente ficar aqui pra trás. Gente, essas coisas não tem no deserto, não. Aranha tem, sim. Mas não desse tamanho. Ai, não. Todo mundo rolou? A aranha vai primeiro. Caramba, aranha. Aranha-ogo. É, a aranha-ogo. E ela começa. Primeiro é a aranha. É a aranha. Cara, vocês estão olhando ela, porque vocês devem estar impressionados com o tamanho da criatura. Ela é muito grande Mas agora que ela começa a se mover Eles optam em uma coisa nela Parece que ela tá meio que tremendo Tipo, ao se movimentar Parece que ela tá firme segurando na teia Parece que ela tá tremendo Como se ela tivesse com alguma fraqueza Enfraquecida por alguma coisa Então ela tá lá tremendo na teia Ela se equilibra mais ou menos E gospe, cara Teia No Cassius Nossa Ah, no Cassius Tanto de boa Eu não coloquei o ataque de Webby dela Peraí Tem que abrir a ficha dela E ela gospe teia no Cassius Sua C.A. de toque, Cassius Toque Ah, é 13 Muito bom Beleza Cara, ela te acerta Puf Aquela teia de cima de você E tipo, cara Você tá todo impregnado de teia Por conta disso Eu começo a me remexer, né Vamos fazer um Puf, você tá preso na teia dela E ela Ela foi isso Ela guspiu teia Sua vez, Calil Eu vou aguardar a ação Esperar o pessoal dar uns buff Esperar ela vir pra frente Eu vou aguardar a ação por enquanto Sua vez, Quixão Pra depois do fim Eu vou vir pra cá Deixa eu ver qual cansa dessa magia Consegui jogar nela Cadê? 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 Não Range close Ah, eu vou esperar um pouco mais pra trás Vou só fazer isso Sim Pessoal Eu subi esse meia cobra E a gente quase me deu mal Eu quase me dei mal Vamos dar tudo de si E vamos matar logo essa aranha Alguém sabe se ela tem alguma fraqueza? Eu vou ver agora Não sei se eu posso Mas eu vou Você tá falando longe, Fael A gente tá com A gente tá com Inspirar Coragem ou Bless? Inspirar Coragem Esperar Coragem É... Que knowledge é, Kai? É... Nature Não pode ser local? Não Ela não frequenta as mesmas tavernas que você, Fael Então não é local Ai meu Deus Não sei É uma aranha Isso aí O Ragnaros, toda criatura é knowledge louco Mas ele não vale Faleu Ninguém tem Fireball aí não? Ah Tem um cara do fogo aqui É Caio Pode falar Fim Já passei Já passou? Desculpa Eu tô... Só te veio Sua vez, Kalil Vamos lá Projeito daqui Fica... Tem muita cobertura, não? Tem A teia dela tá cobertura Qual a penalidade? Tipo, ter uma cobertura Ou ter 20 É perder a mesa Menos 4 Muita coisa Ah Então Vamos pelo básico Vamos ver Esse ataquezinho Pra pegar o mouse certo Beleza Você tem visão pra ela Olhando a bala Cara As suas flechas Elas param na teia Elas batem na teia Ficam grudadas Balançando na teia Assim, sabe? Ok É Eu esperava algo assim Sua vez Kinako Como é que eu faço Pro Cássio se soltar? Eu posso ajudar? Olha, você pode tentar Quebrar a teia dele Depois ele tá preso na teia Você pode tentar quebrar ela Quebrar é força mesmo? Não, é cortar mesmo Tipo, bater Eu vou Eu vou tentar cortar Pra ver se a gente anda Pra trás Todo mundo, né? Vou ajudar ele, então Beleza Então faz um ataque aí Contra a teia Se você gastar uma Uma ação padrão Não tem como você errar Uma ação Uma full round action Eu vou usar full round mesmo Beleza Só causa dano Tem que colocar o suficiente Pra cortar a teia Pode ser um ataque normal Uma arma só, né? Isso, isso Cara, você pega a sua foice aí E começa a passar assim Te cortando todas as teias E o meu taude está livre Não está mais preso Pelas teias A gente pode ser Muito obrigado Portando tudo de você Assim Arsene, sua vez Tá, eu vou tentar Coordenar o pessoal Tipo Eu não quero gastar mais dinheiro Na verdade Mas O Cassius já consegue se mover Normalmente? Sim Todas as teias Elas foram cortadas Cassius A voz de Fica com cuidado Em direção a ela Tente atrair ela Pra você Tente tirar ela Das teias Assim o Karil Poderá acertá-la E eu vou avançar um pouco Mais pra frente Eu acho que ela fica só atacando areia Só atacando teia Não, gente Eu não sei Ela está fraca Ela está fraca Talvez eu tenha Desenvolvido como defesa Também Não sei Cassius Quando você começar O Kai Posso tentar rolar um Handle Ou saber se ela está Assustada Se ela só está em modo Defesa Ou se ela quer realmente Matar a gente Você pode rolar Pode rolar Assim Kai, eu estou em preparação Se ela chegar perto Eu vou soltar a Burn Hands nela Desde que não exista Nenhum Aliado No caminho O Ricardo está bom Nessas coisas Você realmente Deve ter vontade de profissão Então Eu vou virar Essa criatura Você acha Que você percebeu Que não tem nenhum Animal aqui perto Ela é o único animal Em ilhas Então é um animal Bastante territorial Então vocês estão invadindo O terreno dela Ela está Indo para vocês Em parte Para se alimentar Se ela estiver com fome Se você não sabe Se vai parar ou não Em parte Para se defender Mas ela parece Estar frágil Mas você não sabe Se isso está influenciando Ou não Com o partido dela Você acha Que se ela estivesse Full life Ela estaria atacando Vocês mais forte Basicamente Ah tá Então É só saber Se ela está Tipo Estou aqui De boa na minha Ou se vocês passarem Está suave Eu não Vocês estão aqui Eu vou jantar vocês É basicamente isso Provavelmente Cassius Como você Começa a pensar Em direção a uma aranha Fazer o que o Arsene sugeriu Eis que daqui Do seu lado Surge uma outra aranha Pouco menor que aquela Sabe Muito parecida De formato Mas um pouco menor Olha pra você Com raiva Cassius não vai não Fica aqui Falei Eu falei Essa área aqui Tá com Com teia mesmo Não tem Não tem nada Não tem nada Não tem Ah tá Tá Então vou dar um passo De ajuste pra cá Eu vou atacar ela Mesmo Beleza Pode avalar seu ataque Ela apareceu Eu viro no Meio que no susto Assim Viro com o escudo E vou pra cima dela Com Vou atacar com tudo Primeiro a machadada E depois o chifre Cara Vocês veem O minotauro Dar um passo pro lado E começar a bater Numa árvore Puta que pariu Mas eu derrubei É uma boa observação Quando você chega aí Você bate pro seu machado Assim Você percebe que o machado Atravessa a aranha Você pisca o olho Assim assustado Você olha de novo Não tem nada Tá Eu mudo minha frase Cassius O que você tá fazendo? Você tá bem Cassius? O que você tá atacando na árvore? Qual a sua ideia? Eu fico meio sem palavras Eu já sei O plano dele é derrubar a árvore Nas aranhas A aranha tem a mesma habilidade Que a Kinako Fecharam o caminho? Fecharam o caminho Ele deu até o azul Bugaram o menino Beleza Douturno É a vez Da aranha Cara E ela vai andando Assim Devagarzinho Passo por passo Na direção de vocês Ela chega aqui Mais ou menos Ela desce da teia Ela vira pro Cassius E tenta Mordê-lo Eu vou me arrepender Mas eu já tinha preparado a ação Ela tá no meu hand Tá Acho que ela tomou um banho Peraí que eu rolai o Will Mas eu não passei de qualquer forma Então Descreva a situação A hora que ela veio chegando A hora que ela veio chegando Na nossa direção Eu já meio que tava com chamas Meio que preparadas Na minha mão Tipo Ela foi chegando Eu botei as minhas mãos pra frente E as chamas meio que circularam Em volta dos meus braços Como se fosse um mini furacão E rodearam Indo direção a ela E vocês veem Aquela A florada de fogo Indo direção da aranha Eu sei que eu virei alvo agora Tipo Ela já tava atacando o Minotauro Ela não vai mudar a ação dela Mas tipo Cara Você vê as partidas dela Queimando Tremendo E ela Continua a ação dela E morde o Minotauro Mas no próximo turno Ela vira pra você Você vê os olhinhos dela Tipo Todos os Vários olhos Que ela tem Tipo Indo na nossa direção Ok Ai eu te enrola o ataque já Ah Cassius Eu te acertei Eu te causei 24 de dano Ai ai Cacete Suave Tudo isso foi pelo filhote? Que filhote? Você vê ela Ela enfiando As presas No seu braço E tipo Você vê que engano Veneno Das presas dela Que me vendo Esverdiado Rola a fortitude Veneno Fudeu Uh Uh Foi? Foi Cara Tipo Seu braço Começa a ficar Verde Assim Mas tipo Por alguma razão Você consegue resistir Os efeitos do veneno dela E continua lutando Com o filme forte Aí Tauron te abençoou Eu creio Por Tauron Não Ele mexe o braço Caralho Caralho Que ele não tem cover Pra eu jogar um raio nele Pra eu jogar um raio nele Pra eu jogar um raio nele Se você for lá na frente Eu acho que tem 20 mil negros na sua frente Se ele vier aqui Onde a seta tá Eu conseguiria Sim Consegue Consegue sim Aquele não conseguiria? Não Tem tipo Tá passando pelas pessoas Aí Se for onde você falou Você consegue Oi? Aí você consegue Aqui também dá? Dá Então Vou tentar atacar um raio Vim firme A gente tá aqui Vamos ver se eu acerto Uia Uou Vixe Uia É a dobra do dano Quando vim Com esse negócio? Eu não sei Eu acho que é Eu acho que é Eu rolo de novo então? Rola de novo Pro final Acertou Pô A mensagem de toque é ridícula Então Eu Dobro O dano Ou Dá Caramba Quais É Falei Bem pra caralho Bom Tem um teste de fortitude ainda Fortitude Qual que eu vou dizer? 16 Cara Esse bicho Ela é bem grande Bem parrudo Bem forte Você acha Tem quase certeza Que ela passaria Num teste desse Mas ela tá meio traquejando E tremendo Assim sabe Talvez ela esteja com dano De construção já Então Ela não passou no 6 Então ela perdeu 6 De força Escreva a sua ação aí Pra gente Enquanto eu coloco o dano nela Ah Eu percebo Que ela já tá Parece De alguma forma Meio fraca Assim sabe Então na minha mente Logo eu imagino Ela enfraquecendo mais ainda Sabe Como se uma Um pé gigante Tivesse meio que tipo Forçando ela no chão Assim sabe Ela tentando lutar Mas eu Deixando ela menor 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 Isso enfraquece Ela Você vê Ela Envergando cada vez mais Sabe Tá difícil Conseguir segurar o corpo dela Com as patas dela Sabe Tipo Aquela parte mais gorda Ela tá quente ao chão Assim Tentando se levantar Tá muito difícil Ela se levantar Fim Ela é imune A mind effect Aparentemente Aparentemente sim Que triste Então Vamos chegar aqui Do lado do Cassius Lançar a Daniel Você pega a sua lança E começa a cutucar A aranha Beleza Você acerta E tipo Você pega a sua lança Assim na pata dela Cara A pata quase quebra Assim no meio Mas ela ainda tá viva Calil Vamos lá Vamos nós Eita Caramba Caramba velho Você não acredita Eita Pena que ele tem cobertura Ah Ah não Ah sério Mas se confirmou Não tem mais Não sei quanto De bônus De alguém Ele tem mais um Deu 20 Cara Tipo É foi muito dano Ela tá quase Ela tá quase morta Ela tá muito machucada Então Você tira uma pata dela Com a sua lança Afim E o Calil dispara a flecha Tchuf tchuf Até que eu enchei Em cada lado Ela tá Eeeh Se vem No dedo Ela tá Tipo Uma flecha Em cada olho Só falta Oito De boa Sua vez Kinako Eu então Nem vou pra perto Não Vou atacar De longe Mesmo Se bem que Aqui eu tenho Cover Sim E se eu subi Na árvore Não Pera Essa árvore Existe ainda Existe Existe Meu tal Atacou Aranha Fictícia Ah Eu vou Subir na árvore Não dá Né Sem tomar Uma taca Acho que não Você vai tomar Até oportunidade Eu acho Fazendo isso Mas dá Dá uma investida Não Vai que Vai que eu erro Se bem que Tem um ar Sim ainda Eu Pra Se bem que eu Posso ir por trás Também Só pra Ter certeza Pra matar Mas eu Tomo um ataque De oportunidade Dela Né Se você Usar com Acrobatic Pode ser que não Eu vou tentar Só pra dar Também Um Como lá Beleza Rola acrobatic Se você Não passar Você para E toma Até a oportunidade Tá Se você não conseguir Ai que eu vou morrer É nada Depende Você morre É Beleza Você vai passando Por aqui Cara Tentando pular Passar por entre As pernas Dela Mas ela Tá meio caída Mas ela se levanta Assim Vai te morder Assim Desgraça Isso eu passei Por muito Longe Assim Cara Assim Só que Tipo Ela vai te morder Mas ela vai Com a sua direção Com a medida Dela Mas as pernas Elas fraquejam Assim Porque ela tá fraca Ela tomba no chão E erro Ataque Arsens Sua vez Ela tá meio meio Deu Ela não pode atacar Ah desculpa Desculpa Aqui na hora Você pode agir ainda Eu não quero roubar o frag de novo Eu vou atacar Então pode atacar Um ataque só Viu Você se moveu Boa Caralho Toma essa Cobra não Arente Engraçada Passar por entre as pernas Dela Mas ela Tava toda caída Assim Ela levantou Foi pensando Você com a boca Dela Só que Ela tava fraca Ela tombou Assim Ela tá com o show Na sua cara Assim Olhando pra você Você consegue se mexer Você pega a sua foice E No rosto dela E a música acabou Bem no momento certo Né Ó Tá em mano Tá em perfeito Quem não olha Acha que foi Foi De propósito Cássio Você tá bem Claro foi Bom trabalho pessoal Obrigada Cássio Vira bunda Eu já tô fudido Você quer Paga nem o jantar Rapaz Começa Cutucar o Cássio Dali Vai Avisa Quando você estiver Satisfeito Eu fiquei Eu fiquei 24 de vida Ah Tá bom Vai Você tá lá usando A varinha de buracos Pra tentar curá-lo Ah Tá bom Falta Acho que Três só Né Tá Tipo Que hora é só Tipo Tá anoitecendo Como é que tá A situação Uns 4 da tarde 4 e meia da tarde Mais ou menos Tá quase Quase anoitecendo Tá anoitecendo Mas tá quase Falta muito pouco Mais uma hora Uma hora e meia de sol Mas pelo mapa Vocês acham que Tá quase lá Não falta muito Tá Vamos continuar avançando Tipo Que diabos Que deixou essa aranha fraca Dá pra saber Alguma ferida Nela Que não foi As nossas Ah Finn Você tá vendo Isso aqui Esse corpinho Aqui Tem um corpo Meio que amarrado Na teia da aranha Lá Sabe Tipo No jantarzinho Dela Gente Acho que ela tava Jantando Eu ia jantar Ah Espero que não seja Druido Pronto O que que ela tava Jantando Cara Cara Vocês olham aí Vocês escalam aí Pra tirar o corpo Né Fiz um corte Assim Cara Vocês veem Isso aqui Ou Alguma Uma coisa Disso aqui Só que Completamente Tipo Deluída Destruída E tal Presa Naquela Teia Cadê Juro que eu não Acho As coisas Foda Achei Ah 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 Deve ter ficado Aí Corre Que ela vai virar Bicho Agora Nossa Verdade A gente tem que queimar Ela Cara Corre Galera Corre Queima o corpo Mais Mais Preciso acabar Com as magias Dói Não Calma A gente Taca fogo Com uma Toda É Então Calma Lá Aproveita Queimam as Doias Calma Aí Cabelinho De fogo Tem Vamos pegar fogo E Queimar Ela Com tocha Mesmo Junta Ela no meio Das teias E Enrola Ela E Taca fogo Queimando Tudo De uma Vez Uhum Só tem que tomar cuidado Pra não Pegar Na Floresta Ah Então Separa A Teia Um pouco Num local Mais Afastado Talvez Aqui No meio Da clareira Mesmo Tira Um pouco Do matagal Arredor Pra não Espalhar E Queime Junto Com o corpo Do infecto Eu vou Assoviando Em volta Assim E vou Começar A cortar Mato Lenhador Já começou Né É Então Só vou Terminar O Serviço Bom Vamos Taca a aranha Lá Beleza Então Cês Queimam A aranha E As teias Dela E o Resto Do infecto Aí E Basicamente Tipo Cês Saem Da floresta Aquela cena De Pegando fogo Atrás Tipo The Walking Dead Sabe Quando eles Matam Os Zumbis A cena Tá pegando Fogo Bicho Tá pegando Fogo O Bicho Tá pegando Fogo O Bicho E Vocês Continuam Seguindo A floresta Deixando Pra trás A aranha Queimada Vocês Tão Quase 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 Chegando Na colina Tá quase Anetecendo Já Na verdade Sabe Tipo Cês Conseguem Ver O sol Realmente Escondindo Faz o Horizonte Apenas Aquela Claridade Aquela Vermelidão Que Ainda Mostra Que É Dia E Vocês Chegam Na Clareira Indicada Pelo Mapa Deixa eu Mostrar Pra vocês De novo Então Depois Do rio Saiu um Truxinho Chegam Nos Paras Da Montanha E lá Tem Uma Clareira E Cara Assim que Vocês Estão chegando Perto Daí Vocês Ouvem Latidos Um cachorro Rosnando Sabe Será Mais Louco Ah Pessoal Cuidado Vocês Essa Criatura Aqui Correndo Na criação De vocês Ela Tem Os cristais No Corpo E Os cristais Estão Completamente Vermelhos Como se fosse Tigre de Sangue Piscando Sabe Rua E Logo Atrás Vocês Vem Essa Outra Criatura Aqui Olhando Pra Vocês Assim Saiu Daqui Criaturas Da Tormenta Ou Então Tortarei O meu Dogzinho Em cima De Vocês Ela Tá Com Posição De Luta Assim Tipo Artes Marciais Calma Calma Nós Nós Não Somos Criaturas Da Tormenta Cê Não Vê Como A Gente É Bonito Que Bonitinha Se Meu Cachorro Tá Rosando Pra Vocês É Porque Vocês SÃO Criaturas Da Tormenta Vão Embora Ou Então Eu Acabarei Com Vocês E Ah Tá Rosando Porque Ele É Só Um Cachorro Ele Só Faz Isso É Espere Um Segundo Nós Não Somos Criaturas Da Tormenta Pelo Contrário Nós Acabamos De Enfrentar Vários No Caminho Mas Ao Sul Existe Um Grande Acampamento Onde Uma Pessoa Mora Um Grande Barão Da Regial E O Local Foi Atacado Na Última Noite Por Várias Criaturas Da Tormenta Nesse Festival Que Aconteceu Lá No Local Uma Druida Que Aparentemente Morava Por Aqui Ela Deveria Ter Aparecido Pra Poder Ajudar Nos Preparativos E Cuidar As Pessoas Feridas Mas Ela Não Apareceu A Gente Veio Até Aqui Justamente Pra Tentar Encontrar E Saber O Que Aconteceu Com Ela Tipo Ela Acha Que Vocês São Criaturas Do Tormentas Tem Que Conseguir Convencê-la Se Vocês Não São Ela Conseguir Conversar Com Vocês Isso Em Termos De Regra É Um Combate Social É Por Isso Que Tem Social Combat Como Que Funciona O Combate Social Bem Eu Tô Usando As Regras Pra Quem Quiser Saber Que Tão O Brasil 116 Não Lembro Agora Algumas Leves Adaptações Que Eu Fiz Mas É A Basica De Aquele Sistema Tá Aí O Cachorro E A Fábio Acho Que Eu Não Tinha Colocado Ele Valeu Beleza Como Funciona Combate Social Se Vocês Clicarem No Token De Vocês E Clicarem No Botão Combate Social Vocês Vão Ver Uma Série De Atributos Basicamente Certo Então Clica Aí Fá Pra A gente Ver No Stream Ó O Primeiro Atributo Disposição São Os Pontos De Vida De Vocês É Basicamente Igual Pv Normal Só Que Em vez De Usar Carisma Usa Carisma Deixa Eu Chegar Esse Alarm Que Constituição Basicamente É Isso Depois Vem A Obstinação Que É O CA De Vocês É Um Atributo Que Depende Da Vontade De Vocês Do Will Embaixo Tem As Armas Sociais É Basicamente O Que Vocês Podem Usar Para Combate Ela Então A gente Olha A Iniciativa Normalmente E Vocês Vão Usando Essas Armas Para Atacá Ela No Turno Com Combate Normal Vocês Podem Usar A Lógica Para Atacá Ela Fazendo Argumentos Lógicos Fazendo Sentido Lógica Fazendo Diplomacia E O Dano É Baseado Em Inteligência Da Lógica Certo Vocês Podem Usar Mentira Vocês Vão Tentar Enganar Ela Vocês Vão Fazer Um Teste De Bluff E O Dano É Baseado Em Carisma Intriga É Uma Coisa Que Não É Muito Última Na Situa Que É Como Causa Dano Diário Você Vai Tentar Jogar As Pessoas Contra Elas Sabe Um Contra Outro Então Você Fazer Intriga Que É Teste Também De Bluff E O Dano É Baseado Em Carisma Mas Divide Entre As Pessoas Um Pouco Menor Vocês Podem Usar Presença A Presença De Vocês Atitude De Vocês O Próprio Carisma Natural De Consenso Para Começar De Alguma Coisa É Um Teste Diplomacia E O Dano É Sabedoria Ou Por Último Se Vocês Acharem Que Vale A Pena Sedução Sedução É Um Teste De Diplomacia Bate Com Carisma Só Que Se O Alvo Da Sedução For Alguém Que Seria Naturalmente Seduzível Para Vocês É Tipo Snake Attack Fazer Mais Danos Se Não For Não Um Bônus Ou Penalidade Dependendo Dela Por Exemplo A Fada No Momento Ela Está Inamistosa Com Vocês Então Ela Tem Menos Dois De Ataque Ah Dizem que Não Funcione Estefan Vou Morrer Se Não Funcionar Não Eu Cliquei Sem Querer Deixa Eu Tentar De Novo Não Eu Rolo Para Você Então As Coisas Não Se Preocupem Eu Rolo Pro No Macro Não Resumão Para o Atrax Aqui Pontos De Vida É A Disposição Aí Tem Obstinação Que A CA E Tem As Armas Como Se Espada E Coisas Assim E A Atitude Vai Modificar A Situação Por Exemplo A Fada Ela Está Inamistosa Com Vocês Então Ela Tem Menos Dois De Ataque Mas Tem Mais Estato De Obstinação De CA Ela É Mais Difícil De De Convencida Mas A Mais Difícil De Convencida Também Beleza E Vocês Podem Escolher Atitude De Vocês A Intimidação Não Importa A Ela Não Tem Penalidade De Ataque Por Tornar Amistoso Mas Intimidar Não Tem Penalidade Por Isso Beleza Deu Mais Ou Menos Difuso Qual A situação Que A A Que A Parece Que É Uma A A Parece Que É Uma Falta Que Está Segurando Um Cachorro No Momento E Que Diabos É Esse Cachorro Alguém Sabe Dizer Alguém Tem Alguma Coisa Para Saber Na De Tormenta Eu Só Não Entendi O Da Sedução Como É Que Funciona Desculpa Sedução Se Você Tiver Se Se A For Uma Pessoa Que Seria Seduzível Por Você Tiver Alguma Queda Por Você É Só Se Tipo De Pessoa Acho Que A Fada Não Não É Pergunta Do Augustelus Suborno Vale Também Como Dá Uma Fruta Por Exemplo Algo Assim Suborno Basicamente É Presença É Básica Lá Ok Vai Dar Um Bônus Teste Provavelmente Fazer Uma Coisa Assim Ah E Roleplay Vale Bônus Inclusive Então Deixa eu Colocar Uma Música Aqui Só Para Ter Alguma Coisa Fazer Um Truque Aqui Para Voltar A Música Aí Se Nada Der Certo A 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 Combate Primeiro Você Iria Tentar Convencer Ela Tormenta E Acalmar Ela E Criar Um Relacionamento Amistoso Beleza Então Tá o cachorro Cosnando Para vocês Aí E Podem rolar Iniciativa Tem Outra Coisa Mas Eu não preparei O mapa Então Foda Iniciativa Mesmo Enquanto Iniciativa Normal É Pra Ser Outra Outra Skill Beleza Primeiro Agir No Combate Social É o Fim Bom Bom Eu vou Chegar Pra ela Deixa eu ver Aqui Que dá Pra usar Aqui Muito obrigado O meu Tava funcionando Normal Ok Eu vou Usar Presença Beleza Descreve A sua Ação E manda Rolar Eu vou Falar Chegar Pra ela Sem Sem a Lança Vou Até Deixar A lança Enchiada Ali Na terra Nós Não somos A tormenta Olha Como a gente Tá vestido Olha Pra A gente Se a gente Pôs A tormenta A gente Chegaria Atacando Iria Nem Parar Pra conversar Com você Então É Não Tá rolando Peraí Eu Vou Tentar Acertar Aqui Peraí Eu acho Que eu Sei Que eu Fiz De Errado Rola De Novo Não Não Só fez Apressionado É Não Apressionado Apressionou Aquela Mensagem Vermelha Tem Alguma Daquelas Coisas Que Só Funcionam Pra Mestre Sei lá Ó 20 Você deu um crítico Cara Então Cara Você usa palavras Doces e suaves Para convencê-la De que vocês Não são da Tormenta Você fala Mostra sua roupa Pra ela Tenta convencê-la De que vocês Não são da Tormenta Você causou Doze De dano Na Disposição Dela Você Despeduziu A vontade De que você Voltando Mas Mas O meu cachorro Detecta que a Deus Atormenta Se você Só atormenta Por que vai Detectando vocês Isso não faz sentido Não faz sentido Nenhum Suave O Fim Mostrou Seus cabelos Louros Sim Cabelo louro Lavado L'oreal É Eu vou chegar lá Perto também Sem Sem armas E vou Usar Presença Também Falando Que Às vezes Ele tá detectando Alguma coisa Que tá próximo Tipo O cara Que a gente Achou morto Lá na aranha Lá atrás E não necessariamente A gente Eu vou deixar Por enquanto Mas se for De presença Né gente Tá sendo mais Consenso Lógico E tal Nesse vai Se for ter mais Mais um A gente vai tentar Pegar O próximo A gente vai tentar Pegar mais Mais certo Você passou Você reduziu A disposição Dali mais sete Ela tá Mas Mas Não faz sentido Nada faz sentido É a vez dela Olha Eu digo mais uma vez Se vocês não forem embora Eu vou soltar O meu cachorro Por cima de vocês O meu dogzinho Vai acabar Com vocês Ela tá usando Intimidação Eu vou usar Aleatoriamente Vou usar no fim Foi o primeiro Que falou comigo Então eu tô usando Ameaça Em você 21 passa Sua coisa Passa né Então você tomou Oito de dano social A sua vida Você Viu quanto que é 24 Beleza Você tomou oito Só anota mentalmente Por enquanto Tá Kishu Sua vez Nossa Achei que não ia chegar A minha vez Mas todo mundo rolou mal Eu falei dois on Caio Nós não somos perigosos Nós somos aqueles que vieram ajudá-la Salvá-la E mantê-la sempre segura Estarei sempre ao seu lado Para te proteger Que isso hein Eu rolo a produção pra você Seduzindo a fada Como isso funciona Eu não perdoa nem a fada Safadinha né Eu rolei errado Eu rolei bom senso Peraí Beleza Você causou oito de dano E mais cinco de bônus Adicional pela atração Basicamente Sabe Então cara Você causou dano suficiente Para convencê-la Que precisa do seu treinamento Ela fica assim Vermelhinha Assim Ok Vocês são tão legais Tão gentis Aquele moço Aquele moço Aquele moço É tão bonitinho Eu ainda estou tentando Processar o que a gente falou Mas De repente Eu dou uma Eu dou uma Chacoalhada de cabeça Tipo Oh Que que foi isso Vocês não podem ser malvados Mesmo Tá possuído Quieto Ruivo Quieto O cachorro Que ia avançar Não precisa de muita gente Cê tá Quieto Ruivo Quieto Muito bravo Furioso Cara Você vê o olhador Vermelho Babando Assim Tá em fúria Por conta de vocês Pega um pedaço da cobra Pega um pedaço da cobra Eu olho pro lado Isso daí não é uma criatura Da Tormenta não É Ok Eu tinha rolando um teste Nós dois Tinha rolando um teste 28 dele e 23 o meu Cara Essa criatura aí É um perdigueiro ruivo Como tá escrito no No endote dele Inclusive Ele é uma espécie de cachorro Natural de Pondismania Que é o reino das fadas Aqui de De Tormenta Tá Uma coisa importante Tormenta Mata fadas De maneira geral Tipo Se uma fada Entra em contato com a Tormenta A fada morre 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 de vez Sabe Tipo Deixa eu desistir Ela é como Mata destrói fadas Então Pra tentarem se proteger Da Tormenta As fadas Criaram essas criaturas aí É uma das versões Os perdigueiros ruivos Que são cachorros normais De maneira geral Com a diferença De que eles são capazes De sentir o cheiro De criaturas da Tormenta Ou de qualquer coisa Que são da Tormenta Se tiverem um item da Tormenta Se vocês enfrentaram Descentemente e tal Eles são capazes De cheirar vocês E detectar Esse tipo de coisa E quando ele cheira Ele tem esses cristais Nas costas dele Os cristais vão mudando de cor Eles são brancos normalmente Mas quando sente Uma criatura da Tormenta Começa a ficar rubro Vermelho E a criatura Está desesperadamente Avançando Pra cima de vocês E agora que vocês pararam Em prestar atenção Especialmente do Kishu Eu só me avanço um pouco Ah, meu nome é Arsene Nós acabamos de chegar De uma longa caminhada Por que o seu cachorro Está tão ameaçador Para cima da gente Ele acha que vocês Têm alguma coisa da Tormenta Mas ele deve estar enganado Vocês não parecem Pessoas da Tormenta Entrando para pensar Hum, é Nem um pouquinhozinho Nós enfrentamos Com criaturas da Tormenta Recentemente Será que isso Talvez esteja afetando ele Hum, não é possível O fato dele é muito apurado Às vezes ele se confunde Quieto, quieto, ruivo Quieto Vai para o canto Canto, canto, canto Ela olha para ele Assim, ela começa a latir Para ele Hum, hum, hum Sai Ok Ok Bom, Kiano Como você sabia o nome? Nem apresentei ainda Só para que eu estou aqui Tem que ser o Token Eu sou vidente É, eu sou vidente Ela vai até você assim Vai até você assim Tipo Eu estendo Meu dedo para ela Meu nome é Kiana E ela vai voando Até a sua ouvida Assim Qual é o nome Daquele rapaz De cabelos rosas Ali atrás Ah Eu olho para trás Assim Aquele lá É o Kisho Mas por quê? Nada não Nada não Ok O que vocês fazem por aqui? Bom, a gente estava Procurando a druida Existe uma druida Que mora por aqui, certo? Sim Sim A Trixia Não era Antraxia? Ou alguma coisa assim? Virou Trixia Antraxia Trixia, ok Ah Bom, a A Trixia Ela Havia ficado de participar Desesperado Só podia significar alguma coisa Tinha alguma criatura Tormenta ali perto Então ele Entrou em fúria E correu em direção A criatura Corremos atrás dele Mas Quando chegamos Apenas vimos um lobo gigante Muito grande Todo corrompido Pela tormenta O ruivo aqui Pulou em cima dele Sem pensar duas vezes O lobo simplesmente Deu uma patada para ele E jogou o ruivo para trás Então O lobo lançou para cima da gente E eu fiquei morrendo de medo Sabe? Era um lobo gigante Muito forte Mas a Trixia Ela tomou a frente dele E chamou para os poderes Ali Hanna Então vocês veem a dobra Levantando o cajado dela assim E jogando raios Em direção ao lobo Assim E o lobo fugiu dela Depois disso Então a Trixia falou para mim Ah Que Ana Eu tenho que ir atrás do lobo Ele é o preso da montanha É o grande lobo aqui da região Alguma coisa aconteceu com ele Eu tenho que salvá-lo E eu falei para ela Não, não vai É muito perigoso Aí você vê a Fadinha Segurando a O braço Eu puxava para trás Só que ele falou assim Não, não vai É muito perigoso Deve ter tormenta lá Não vai, não vai Eu tenho que ir, Trixia Eu tenho que ir Eu não posso deixar que o lobo passe por isso Ali Hanna não gostaria que isso acontecesse Não, não vai Não vai Por favor, não vai E então A Trixia apenas entrou Dentro da caverna E isso faz alguns dias Nunca mais vi ela desde então Bom, acho que a gente tem uma direção A caverna é para onde? Vocês querem ir na caverna? É muito perigosinho, gente Não vão A Trixia foi e não voltou Bom, se ela foi e não voltou É mais um motivo para a gente ter que ir lá Se ela foi para aquele lado Talvez isso seja uma chance De a gente poder salvar ela As criaturas atualmente Eu vou acabar com vocês, gente Não vai, por favor Não vão Vocês vão morrer todos Não há morte Não se preocupe Isso que é confiança Eu já olho para ele Tá errado, cara Morre sim Não há morte Você tá morrendo? Dói Não se preocupe Kiana Nós faremos possível Para trazer a Trixia de volta Kiana, eu vou fazer sim Ok, mas Por favor Apenas durmam pelo menos uma noite aqui antes Vocês parecem cansados da viagem Esquecem aqui Vocês vão pela manhã Eu empresto o Ruvio para ir com vocês Não se preocupem Ele vai cuidar de vocês É, vamos ver se ele vai estar de bom humor com a gente Mas e você? Como você vai se cuidar? Eu vou fugir Imagina eu vou ficar aqui Você vai para onde? Não sei Algum lugar onde não tem a tormenta A tormenta Perigosinho demais para mim Você pode esperar aqui E depois ir com o quixo para algum lugar Pode ser uma boa ideia Ela fica vermelha assim Mas eu tenho vergonha Eu estou tentando fingir Que eu não estou entendendo essa situação Por que não passa a noite aqui? Vocês podem partir pela manhã É perigoso agora a noite É cheio de criaturas para a floresta Cobras Aranhas Trolls Que horas só mais ou menos? Bom, acho que só falta o troll Está anotecido Está anotecendo Seis da tarde Quão distante é a caverna daqui? Pouca hora de viagem Umas duas horas mais ou menos É bem pertinho Bem closerzinho Bem nearzinho Eu caio e volto para ficar Eu estou te armando um encontro aqui Para de reclamar O que eu perdi Ah, você perdeu toda a história da druida Eu acho Apareceu o lobo Guardião da floresta Ele estava Que zumbado Estava aqui zumbado Aí a druida foi atrás dele Eu acho que ele chegou a atacar o perdigueiro Ou alguma coisa assim Ah, ele atacou o cachorro O cachorro saiu Aí a druida foi para cima Aí o lobo correu para a caverna que a gente vai Entendi Só que a foda está pedindo para a gente dormir aqui hoje Porque já está anotecendo E realmente Se a gente for levar duas horas para chegar até lá A gente vai chegar lá de noite A gente não sabe o que vai ter no caminho Sim Eu não me importaria de dormir aqui Por que está fazendo isso? Longe da fada, por favor Olha o seu tamanho Você já é grandinho Eventualmente eu vou prender mais de transformação Caraca Quarto nível tem alter self Eu posso ficar pelo menos small Meu Deus Meu Deus Essa daí large person na fada fechou, né? Ok Bom, eu agradeço a sua hospitalidade Que era Fiquei à vontade A galera é bastante grande agora Que a Trixia não está mais aqui A Trixia é a druida? Aham Em homenagem ao Antrax É o Antrax? Pois é É a Trixia Ia ser Antrax Mas eu acho que não Você teria que ser Ah, entendi Então podem se colocar aqui na clareira e tal Ok Ah, que ano? Quanto tempo você está aqui? Ah... Como assim? Você mora com a druida há muito tempo? Ah, uns dois anos eu acho É uma boa companheira de viagens E você sabe se aconteceu alguma coisa estranha na região? Aparentemente surgiu do nada As criaturas da tormenta por aqui Atacaram as pessoas e... Sei lá, se espalharam? Olha, até pouco tempo atrás não De repente sim Bum! Um monte de lobo Esses lobos são daqui da região? Ou eles vieram pra cá? Ah, tá vendo aquela montanha ali? Ela aponta para as montanhas logo atrás Que tem no mapinha de vocês É a colina dos lobos Lá dentro tem uma grande caverna Onde dezenas de lobos dormem E eles são liderados pela presa da montanha Que é aquele lobo que a gente viu ontem Que a Trisha Que a gente viu esses dias Que a Trisha foi atrás Ok Você vai ficar segura aqui sozinha? Ah... Eu vou ficar sozinha? Ela é pro quixo assim Não, eu vou ficar com você Não se preocupe Você não vai com a gente amanhã Queixo? Ah... Não, pera É... Ah... Você pode vir com a gente Eu não vim tomar Nem... FUDENDO! 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 Quem foi lá na mão da boca? FUDENDO! Ah... Bom, pelo que ela contou Acho que não seria uma boa ela ir pra lá Afinal de contas Se ela chegar perto da tormenta Bom, coisas ruins podem acontecer. Ah, sim, é verdade. Tem isso. Você... Não, eu não sei. Essa floresta ainda é muito perigosa? Ou pra você ela não tem tantos perigos assim? Normalmente... Até pra aguentar pra trás ela era de boa. De repente começou a ficar perigosa. Então eu não sei. BOOM! Porque, bom, você poderia ir pra casa do barão. Tem várias pessoas lá e aventureiros. Talvez você consiga ficar segura lá. Só que eu só tenho medo que você não consiga chegar lá. Que seja muito perigoso. Hum... Eu não sei. Eu acho que eu me sinto mais segura em meio à mata. Eu não sei se eu me ficaria bem entre pessoas e costados de pedra e coisas assim. Não sei como é, né? Eu entendo. Vim, descansem. Fiquem à vontade. Existe algum pouco de comida ali. Esperem que gostem de frutas. Eu só comia frutas. Não gera um problema. Sem mexer, estaria. Hum... Frutas também são boas. Tem morangos? Eu gosto de morangos. Sim, tem um morango aqui. Ela pega o morango e vai levar meu anota a vocês. Mano... Eu olho e falo que lá, você acha que ela vai colocar na boca dele? Eu... 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 Eu aposto que sim. Eu vou sentar num canto. Vou descansar. Eu acho melhor a gente deixar eles num canto. Cara, eu nunca vi isso, mas me parece muito errado. Como vocês são preconceituosos, gente? Toda forma de amor é válida. Ah, eu vou, tipo... Claro que eu sinto meio inocente, assim, de pegar o morango com ela. Calil, venha para a luz. Deixa os dois a sós. Seu inconveniente. Burpo. É que é. Seu inconveniente. Seu burpo é que lá, quando eu tava sentando umas pedrinhas. Não se toca, não, rapaz? Mas eu quero ver. Eu não sei o que é pior. É isso acontecendo, é o outro querendo ver. Vamos todo mundo dormir de costas. Tipo, uma coisa que você nota aqui, Xuxo. Que o perdigueiro ruim, depois que vocês sentaram, assim, entraram, ele começou a ficar mais mansinho. Começou a cheirar o pé de vocês. Menos de você. O pé de você ali, pirrosna, assim, com cara de mal. Eu imaginei. Até a princípio eu achei que ele já estivesse assim, por minha causa. Tipo, ele não deixa... Quando a fada não deixa o pé de você, assim, ele vai entrar no meio, assim. Quase avança o pé de você, a fada. Não, para, para, Rui, para, para, para. E tenta puxar ele para trás, assim. O cachorro está sendo uma hora empata foda. O fim, vai pegar aquele cachorro lá. Ou não, vai que ele me morde. Vai lá você. Você parece se dá bem com animais. Não, eu estou de bem com cachorros. E vocês colocam... Vocês têm equipamento, alguma coisa assim? Ou vocês vão dormir, assim, no chão mesmo? Eu não quero ser trazido... Deixa eu ver aqui. Ah, eu tinha, mas acho que era o meu burrinho. Eu acho que eu tinha comprado equipamento básico, essas coisas assim. É, tipo, tinha uma barraca, mas eu tinha coisa de equipamento. Sacro de dormir, pelo menos. É que é pesado, 22. Vocês têm um bag of holding, gente. Vocês podem enfiar essas coisas lá. Na verdade, a gente ganhou um bag of holding. Ah, então beleza. Então vocês colocam um sacro de dormir, aí, fazem uma pequena fogueira, aí, para a ilumina... Ah, deixa eu ver se aqui funciona, peraí. Funcionou? Funcionou. Uhum. Yay. Ah, não, agora a gente está vendo o quiche. É, aparece ali na pontinha. E vocês estão aí, dormindo, tipo, perto da fogueira e tal, até que, no meio da noite, quando todos vocês estavam já, bem assim, sonhando, dormindo, imaginando o que aconteceu com a druida, ou qualquer coisa assim, eles ouviram um barulho, uma coisa grande, passos grandes, o chão tremendo. Por que? Por que sempre que a gente vai dormir? Por que? Pode ser nem um dia. Eu acordo, olho para eles, para ver se eles também estão ouvindo. Nossa, eu já sabia se eles estão, aparentemente, não vou acordar. E eu falo, nossa, né, o quiche é barulhento. Eu olho o quiche. Caramba! Tadinha da fada. Eu já olho para o cachorro. O cachorro está cozinhando, mas, cara, ele não está com as costas dele vermelhadas que ele estava antes, sabe? Está normal, apenas. Depois, uma criatura gigante. Criatura gigante, floresta. Gente, acho que pode ser uma coisa. Troll. Preparo, hein. Quiche, você está na escuridão. Você vai castar luz aí? É, eu conjuro o meu Dancing Lights. O que isso faz? Isso eu não sei. É três bolinhas de luz, não é? São quatro. Quatro. Quatro bolinhas de luz em vez de uma luz. Tipo, elas podem ficar até dez feet uma da outra. Beleza, então você começa a criar tochas. Nossa, cara. Eu acho que vai ser apagar, cara. Apaga, apaga. Fiz que não viu. E ao fazer isso, vocês veem essa criatura aqui andando. Por que jogou luz na minha cara? Comida. Você é comida. Para de jogar luz na minha cara. Comida, eu não devia fazer isso. Comida de vez de ser abdiente. Ruja, assim. Dá aquela cena de início de combate. Falando, vou fazer isso. Se você for rodar, podem rolar. Iniciativa. Ok. Já está descansado com as coisas, Kai? Não. Já acabou aí, queixo? Como eu fico feliz, eu não precisava descansar para soltar flecha. Rodei bem pra caralho. Nossa, todo mundo rolou ótimo, hein? Ai, eu nem... Ainda não virou dia, né? A gente ainda fez magias. Sim. É aquela hora que eu te gasto tudo agora, Domingo. É o Kalil. Eu vou aguardar a ação, esperar os buffs, as bênçãos. A noite não é assim, se você simplesmente sai batendo em ogro gigante, pode te matar. Você espera alguém se ativa. É, então, esses bichos de tenebra aí. Não sei se é tenebra, mas tá agindo a noite, deve ser. Suavei, Zarsen. Ok, vai, só avanço aqui pra frente. Eu me levanto primeiro, tiro o pó. Avanço até aqui. Ah, não. O que é a esperagem? Não há morte! E uma luz meio que ilumina o local e vai descendo, emanando, tipo, meio que cobrindo as pessoas, como se fosse uma espécie de pó caindo até no chão. E blazing todo mundo. Não há morte pra você ficar atrás, né, safado? Porque eu não deixo vocês morrerem. Tá falando quem se esconde, beleza. Então, né? Beleza, o que você fez, fala? Mesmo, você deu um... Bless. Bless. Então, vocês estão todos abençoados, podem ligar lá o bless de vocês. Tinako, rola o Will pra mim, fazendo favor. Ooooooooh. Ah, não, é um negócio de... Oh, shit. Peraí. Eu acho que... O quê? Não, nada não. Peraí. Se eu não aceito esse bless, cara, se você, tipo, não, isso é... Isso é mandinga dele, que eu não vou destruar. Beleza. Se eu não considero ela um aliado, basicamente, eu não vou levar ela. Nesse momento. Acho que ela... Ela não me considero acumulhado, no caso. É. Beleza. Beleza, o cachorro agora... Cara, o cachorro não pode fazer, ele vai correndo pra cá e parte pra cima do ogro, troca com tudo que ele tem e morde. Acho que ele tá com o bless também. Cara, esse bicho, ele tá de armadura, vocês perceberam? Então o cachorro vai lá e morde a canela dele, mas pega na armadura dele, você vê os dentes entrando no metal, mas não fazendo nada, não fazendo penetrar na carne. Suave aí, sim. Eu vou chegar aqui pela guarda. Eu acho que é liso. Pessoal, vamos acordar, pegar suas armas, eu não quero ser feito de jantar e vou acabar com ele. Bem inspirador. Agora a gente entra no combate social com o ogre, né? O som. O Caio, rapidinho, que eu tive uma crise de tosse, eu não aceitei por causa do que eu tô com uns paranauê lá, né? Exato, exato, tem sanidade. Ah, tá, só pra tirar. A música de barba não tem save, então você, tipo... Ah, tá. Ufa. Ufa. Eu não vou escutar o que você tá falando, né? Tipo, coloca assim, não, 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 não. Bom, próximo. Caio. Mentira, não tem save, não, só funciona assim, funciona assim. Você tá com bless, não tem save. Opa! É a cura que você não aceita, basicamente. Putz. Vai lá. Que ótimo. Bom saber, hein? Pode ir, enfim. Você já deu bless, você já deu bless. Calil, você está abençoado e inspirado. Ou eu vou detective work e ação, Caio. Não lembro. Putz, eu acho que é uma ação padrão. Tenho certeza, mas acho que é uma ação padrão. Eu acho que paladino consegue utilizar como uma move, não sei, não lembro. Se ele focar, eu não lembro. Eu sei que paladino consegue ativar os três ao mesmo tempo se ele focar em um alvo, acho. Sim, mas isso vai gastar pelo menos uma ação padrão de movimento, eu acho. Ah, dá uma olhada aí. Não, é... Swift. Swift. Swift? Subir a minha abrir aqui. É, só ver que você não consegue usar duas switches ao mesmo tempo, porque acho que se mais tivo, eu também é switch. É, uma switch ou outra switch. Ah, primeiro eu vou dar detectível nele, Caio. Cara, você sente uma fraca aura maligna saindo exalando do troll. Tá, então é maligna. É pouco, mas é. Beleza, agora que eu sei, eu não posso ativar o... ...o smiteível, mas eu posso atacar daqui. Ele não pode reduzir a ação de movimento? É que se eu usar a ação de movimento é um do rapid-shoot. Cara, eu não sei se a paladin seja diferente, tipo, detectível é uma movie action. Foi? A paladin Ken as a movie action concentration no single item no individual em 60 feet. Tá, então é movie action, então é movie action. O smiteível é switch. Oh, desculpa, eu li errado. Ah, então dá pra fazer, assim, eu vou detectar, gastar o movie pra ativar e dar um tiro normal. Beleza. Só até encorre porque tem o Finn na sua frente, mas tá de boa. Fala isso. O Finn está à sua frente. O Finn está próximo. O Finn está próximo. Ou foi esqueci de ativar o bônus do smiteível, que é mais 4 de acerto e 3 de dano. Xiii. Cara, por conta do Finn estar na sua frente, você acabou errando. Tipo, você acabou de acertar o Finn, você achando um pouco pra cima, assim. Você vê a faixa passando na noite, assim, se perdendo no breu da noite e não acertando nada. Kishu. Eu vejo que o perdigueiro já tá lá na frente. Não, perdigueiro, eu vou te proteger. Ele vai atacar os dois. Eu... Aí corre a fada. Não, Kishu, eu vou te proteger. Deixa eu ver. E com um final feliz, morrem todos juntos. É, eu consigo dar um cone aqui, tipo, 15 metros sem pegar o ruivo? Tá chorro, consegue, consegue sim. Beleza, Caio. Eu vou... É... Color Spray, aumentando a CD em 1. Vai pra... 17. Então, eu visualizo um... Um arco-íris, assim, e de repente o arco-íris vai todo se... Tipo, se fechando pra uma coisa menor. Até virar, tipo, um... Um jorro de cores. E... E, tipo, eu imagino várias pessoas, assim, olhando essas cores, assim, ficando, tipo... De várias maneiras diferentes. Algumas não conseguem ver o... Brilho, outros não conseguem aguentar o... Tantas cores e fica meio tonta. Beleza, 17, né? Isso. Will. Eu rolei 17 em cima, então eu não passei, né? Não, passei, passei, passei. Tira da mãe. Eu rolei um 13 no dado. Então, cara, você joga, nós negos dele... Parando de jogar luz na minha cara. Maldito as comidas. Comida na minha época, eu não fazia isso. É, gente, a comida Nutella. Sua vez, Cassius. Embora essa comida Nutella não é bom também. Não ajuda nas casas. Eu fui gancado pelo Yori aqui. Vocês estão vendo aqui o gato no meu ombro. Vou botar daqui lá. É... O Smite Evil tem... É... Qual é o range, sabe? Eu não achei aqui. Eu acho que é próximo. Sua habilidade é 15... 10 fits, eu acho. Deixa eu ver aqui. Como que chama? Igual da de você, né? Não, é que funciona igual o Smite Evil. Eu quero... Pra dar na criatura, tô falando. Tem que estar vendo ela só. Deixa eu ver de boa. Ah. A questão é que tipo, a área igual da de você que fica protegida é uma área específica lá. É, 10 fits. 10 fits. Beleza, beleza. Eu vou pra frente? Vou dar um... Vou dar um charge, vir até aqui. Parar e gritar pra ele e dar o... O que você disse? Eu vou... Chego aí, bato no escudo e falo, não sei que tipo de alimento você... Você caça que se comporta, mas provavelmente é fácil... É uma presa fácil demais. Nós não somos assim. E o minotauro começa a exalar um brilho em volta dele, assim, sabe? E parece que tem várias pequenas imagens de minotauro, cada um criando um escudo, meio que formando uma paredão, assim, de escudo em volta dessa aura dele. Protegendo as pessoas em volta. Quirana. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que eu faço com essa criatura? Ela vem voando até aqui em cima, pega a distância, pega um arquinho pequenininho dela, sai, de um longbow muito pequeno e... Atira. Um longbow pequeno. Peraí que deu erro. O que deu erro? Offenses... Ranged. Não, tinha, tinybow. Pronto. É um tinybow, cara. Não chega nem a ser um long. É um tinybow. Cara, tipo, você vê aquela flechinha quase inofensiva batendo. Puff! No... No... No couro do Troll e que sendo desvelada, sem fazer nada pra ele. Tem mais de dois de dano ali. Tinako, sua vez. Peraí, tem um bando pra acertar, né? Esse passo acertou, acertou. Causou quase dano nele. Oh! Os bônus da galera aí. Bônus do Blaz e o bônus da... Isso pra coragem. Agulha doída. Consegue enfiar aquela agulha, sei lá, na... Tipo, sei lá, na... No braço do Troll. Tipo, dói. Mas, tipo, não achuca muito. Vez o Troll? Não, e eu? Você pulou a Kinako. Ah, desculpa, Kinako. Sorry. Só vez. Se eu correr, eu posso ir quanto? Você pode correr 60. Só que você não ataca, né? Só corre. É, mas... Deixa eu ver. Também não vou conseguir atacar. Eu vou... Correr pra cá. Peraí. Pra cá. É, o Zekinako vai correndo. E se esconder atrás da árvore ali. Fez o Troll. Cara, o Troll vai estar no cachorro, mas o Minotaur parece ser uma massa muito maior. Ele dá um passo pra gente ir pra frente aqui. Cara, ele casou ganhando essa espada. É uma long sword, casou as mãos. Ele desce a espadada, assim, e já inventa uma mordida ao mesmo tempo. 25. Cara, a morte deu certo. É, 18 de dano. O cachorro do teu lado não aumenta. A espada. Não, é, tô somando com ele já. 18 de dano. 18 de dano. Ele deu duas espadadas, na verdade. Primeiro, ela te acertou, assim, 18 de dano. Segundo, você levantou o machado e bloqueou. E a mordida, cara, você pulou pro lado e esquivou do golpe. É sete. Ele bate, não? Não foi gentil, não. Arsene, sua vez. Ok, vamos lá. Não só não foi gentil, como acho que foi bem escroto, né? Eu venho até aqui pra ficar dentro da área do Cássio. Ai, não. Ai, não. Eu tô medindo aqui pra eu poder dar uma investida. Eu tô aqui, mó vendo os negócios que eu vou usar antes, depois eu dou uma investida. Você que dá uma investida pra cá, sei lá. Não, primeiro eu vou pra cá usar um negócio e depois eu vou pra cá dar uma investida. Ah, cara, meus sentidos de oráculo não vão tão longe, assim. Droga. Tá, tipo, eu venho até aqui e começo a conjurar, tipo, palavras meio que baixas, assim, e aponto minha mão em direção a ele e, tipo, com a outra mão eu meio que jogo essas palavras em direção ao troll e o low main nele. Uh, como isso funciona? Não sei. Se ele tiver super resistência, ele rola, por causa contrário, não tem save. Não tenho. Então vai durar um round pro nível até ser ativado. No próximo rolagem de roll 20 dele, ele rola duas vezes e pega o resultado menos favorável. Uh, rapaz, isso é bom. Isso é muito bom. Muito bom. Tá muito roubado. É, tem um negócio nela que, tipo, deixa ela menos roubada, mas eu acho que você tem que saber o que a magia faz. Não, sim, eu acho que o cara teria que fazer um teste de spellcraft pra identificar a magia. E aí, se não, ele pode negar o efeito de uma movie action ou alguma coisa assim. E ele não sabe, fica tranquilo. Ele é um troll com uma espada. Eu imaginei. É que, tipo, se você gastar uma movie action, você nega o efeito. Só que você tem que identificar a magia. Cara, o cachorro tenta morder ele, tipo, mas, tipo, pega na canela, numa parte muito dura da pele do troll, não faz nada. Sua vez, sim. Ah, bom, eu vou chegar aqui. Pegando o outro. E vou usar... Riddleslautern. Uh, rapaz! Aí é bom, hein? Hum, três spell. Ô, cara. Ele vai ter que rolar dois serviços e pegar o meu negócio. Sim. A melhor coisa que você fez... O que você fala pra ele? Qual que é a sua piada? Puta, é uma piada? Ah... Sei lá, uma piada de mãe. Sua mãe é tão gorda que ela... Google. Piadas de mãe. Sua mãe é tão gorda que nem o Victoria conseguiu levitar. Eu usava o umbigo dela pra lavar roupa. Nossa! Ó, ele tá enfrentando um troll com piada de troll de internet, tá vendo? Ó, as minhas falagens foram... Foram 21 e 1 no dado, que deu 5 no total. Tô ali. Muito bom! Eu sou órfão! Uh, 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 uh... cai no chão dando risada desesperadamente eu não lembro se a magia funciona, deixa eu ver aqui beleza, pode reagir no Kalil enquanto eu vejo como se a magia funciona não, tá escrito aí, tudo certinho até aí, beleza, eu esqueci que tem isso agora eu vou pegar aqui onde não tem mais cobertura eu tô prone o primeiro ataque, você errou porque eu tô prone o segundo cara, até enfiou uma flecha no nariz do troll e ele tá dando risada enfiado no nariz dele o povo não sabe brincar não cara, o que o meu anão do Rebels não faz, esse daqui tá fazendo, cara meu Deus bom saber quando o Teras enfrentar ele não vai ter problema não, mas isso é porque é o azar do Ricardo mesmo nossa, é nojento o bagulho sua vez, que chum você vê o troll dando risada com uma flecha no nariz dele sai no sangue, sai no nariz dele risando eu vou tipo, eu sinto de repente que eu tava com uma força maligna dentro de mim querendo sabe, tomar o controle depois que o troll resistiu a magia mas eu vou me segurar porque agora já foi afetado e eu vou ficar aqui mais perto mesmo, tipo, preparar uma ação se ele se levantar eu vou tentar dar um outro color spray nele beleza, então você fica aí, se o troll passar no save você bate nele você usou a sua, mudou de forma? funciona ou não agora se quiser? ainda não ah, tá Cássio, sua vez, tem um minotauro no chão dando risada aí minotauro? com troll, com troll errei eu vou eu vou devolver o favor que ele me fez, né? os 18 de dano é, eu vou tentar, né? vou tecer com o machado e e e descer com o x rapaz uau o que que é isso? uma x-frada crítica, cara eu acho que ficou chateado eu tenho um terceiro crítico aqui, mano ó, eu acho que o que a o machado se errou ainda, mas eu tô no prone mas a x-frada, cara cara, eu acho que você deveria largar esse machado e focar na x-frada, velho é, é isso aí, mano eu devia encantar a ponta do chifre de ferro é, é isso aí então você bateu uma machada, você quer tá dando risada o rolando uuhuuhuuhu, na hora que ele foi bateu e rolou pro lado uuhuuhuhu, aí você ficava franch não tá schifrada assim, cara você tirou um pedaço da__ a costa dele seu chifre aqui desespero gente coisa da fada ela vem voando até aqui em cima e tira uma flecha nele morra criatura desgraçada ela acerta e causa 5 de dano eu vou vir pra cá e atacar você vai andando por aí tá aí dá um ataque no troll vai doer essa bagaça vai acertar né e se ativou os bônus você tá com ataque só porque a gente precisa de sanduá mas tá aí você teria acertado esse ataque só porque tá no chão tá com os bônus ativados aí tô e ganha mais dois é lá tem funk ainda você chega aí e você enfia a faca nas costas do troll vez dele cara essa é a pior magia que tem porque tá me dando desespero por ele o lugar onde se enfiou a faca acabou de começar a se fechar se regenerar assim é até isso ainda é a ele tá rindo ainda tá quanto tempo isso funciona o primeiro turn ele pode fazer um teste se ele passar ele volta vai ficar pra sempre pra sempre pra sempre ele parou ele parou de rir maldito maldito que quiser fazer alguma coisa ele para de beleza eu vou procurar então um colher spray ver se eu consigo você vai pegar você consegue pegar eu acho que eu acho que você vai pegar ninguém ah tá eu tô aqui ó a nossa você não vai pegar o coisa também tá eu não posso nem mal aqui mesmo tem que ter posicionado não sente tempo posicionado a não depois que eu vi o pessoal tá na linha de fogo deixa quieto só não vai ferrar ferrar os esquemas assim você tem mais piada aí é uma piada ruim azar ele de novo cara mais um homem e foi minha última magia de primeiro nível você tem uma pequena fênix voando em volta da cabeça desse tá maldiçoado por um cachorro que zoado o jogo o ataque fim e a única marca o quantos mas eu usei não tem lá na parte magias tem imagens usadas para colocar lá e viu não lá em semanas mais específicas eu acho acho eu não tenho certeza como que tá é bom eu posso sacar depois eu vejo eu posso usar 4 magias de nível 1 perdi hoje nenhum descontando os seus turnos de parte performance aí sim já vou tirar já foi dois dois eu vou usar mais de novo cara manda bala e aí e será que fingar mãe de novo funciona Nossa, não Que bosta Tua mãe é tão gorda Que ela ficou entalada num buraco negro Ele nem deve saber o que é um buraco negro Não entendi Numa bag of holding São isso eu passei Vou levar um 15 e um 19 Cali 1 A mesma piada não funciona duas vezes no mesmo cavaleiro Droga, tem que procurar outras piadas que não sejam de mãe Será que existe algum Joãozinho aqui? Nossa Nossa senhora E cara, você Lança as flechas longe Tem mãe de na sua frente, ele tá no chão Tá difícil, tá difícil Quixo Ah, mísseis mágicos Você manda nele Dois Mísseis mágicos Ele tá bem machucado, mas ainda tá vivo Cássio Cássio, só hora de acabar com ele numa chifrada Eu vou Levantar o machado e falar As piadas As piadas não tem mais graça Tá na hora de fechar a cortina e apagar as luzes Ai não Foi muito ruim Beleza O chifre dessa vez ele tá esperto, ele esquiva Mas a machadada é certeira, cara E cara, ele tá com zero de vida no momento Mas o chifre não tem mais dois Porque tá em coito Dezessete também não é certo Também não É Vez da fadinha Fadinha levanta o arco assim Vou acabar com você Por um índio lá E atira com o longbow dela Que loufada Que loufada Não, errou dessa vez Bate na madura dele e é defletida Kinako Ele tá com zero de vida Zero de vida Ah, eu ataca ele aí, né Depois a gente taca fogo nele E o primeiro ataque é o suficiente pra derrubar ele Você enfia a sua adaga assim no pescoço dele Corta assim e ele para de se mexer Mas mesmo sem se mexer Ele continua se regenerando Ah, alguém sabe Alguém sabe como derrubar essa coisa? Fogo Fala, rola de Nature ou Local Local, serve? Serve Eu falei coisa errada Eu tenho magia pra caralho E ainda tava usando as magias de sóster No banho antes Ah, ele já marca sozinho Queima Bota fogo Ou você coloca fogo Ou Aquele que eu tinha de nele A gente põe fogo, então Arcey Faça o seu trabalho Eu venho até aqui, cara Estico as minhas mãos pra frente Ih, eu saí de pé E tudo isso? Vocês vêm Eu tô fazendo um funeral Assando A fadinha Uau, vocês são realmente poderosos Acabaram com o grande droguerreiro da floresta São realmente powerfullzinhos Não esperava isso de vocês Mano, para Será que a gente vai ter pego os itens dele Antes dele começar a pegar fogo? Não foi descido Não foi descido Fica tranquilo Não é que ele tem Tudo item large, cara Vocês não vão conseguir usar os itens dele Aquela espada grandona É uma Pra vocês É uma Bastard sword Então é uma large sword Eu acho que a gente tá naquele nível Que tipo Qualquer espadinha de chumba A gente tá pegando pra vender E ganhar um pedaço de cobre Sei lá É tipo isso Tá nessas Então pode anotar aí É uma Large Long sword E uma large Queimadura que é essa? Full plate Full plate E a fala Impressionada com a habilidade de vocês É Talvez você tenha Algumas chance de resgatar a druida Ou não Quem saberá Pessoal Se alguém tiver machucado Se reúne aí Eu sou É É Vamos lá De gastar os dinuíno Anjo do dia Tô de boa Mas antes Você nem aceitaria Se qual era por ele Tem que colar É Eu tô Eu tô Full Alguém mais Eu tô De boa Tá com dano Acho que o Kassio Tá bastante machucado É Então Foram 10 Falta Tô Com 24 Falta 11 Uma Mais 3 Acho Mais 2 Acho que tá bom Curou Nathalie Eu dei Ele dorme Já curou o resto É Já era Valeu Bem pessoal Acho que paramos aqui Depois do combate control No próximo jogo Oi Ufa No próximo jogo Vocês vão Adentrar a caverna Atrás da druida E encontrar Coisas muito piores Mas Hoje Paramos Por aqui Muito obrigado A todo mundo Que nos assistiu Hoje Quem nos seguiu Hoje Aqui Eu tenho Uma listinha Aqui Não sei se é atualizada Mas Obrigado Ao Dark Char Ao Marquinhos SGT Ao Eno Groud Ao Eduardo Siqueira Ao Maurício Armelin E a Gegê Sessualite Obrigado Também ao Eladrin Forgorn Por ter nos dado Rocha Mais cedo Obrigado Obrigado ao Azex Para nos ouvir Na gente Valeu Todo mundo Que está nos vendo Aqui agora Obrigado ao Super 27 Obrigado ao Royal Iniciativa Obrigado ao Vabarufa Ao Rausito Ao Maximin Que é o Ricardo Trax Trax Cedric Dracomar Ao Alec Júnior 321 Ao Pessoal do Youtube Aqui Também Deixa eu ver Quem está aqui Augustelo Sempre aqui O Paulo Fernando O Daniel Bandeira Alec Júnior Ao Anderson Mais cedo Também E ao Trax Todo mundo que viu O que a gente é hoje Muito obrigado Pessoal Tchau E amanhã tem Outro jogo A gente vai jogar Hell's Rebels Não é Tormenta É outro sistema É mais ou menos O mesmo horário E muito obrigado Continuamos oportunamente Valeu aí Valeu pessoal Valeu Falou Até a próxima Obrigadão Durmão bem